se conceitizar, lamentável, mas graças a Deus... Galera, o Vavá já tá chegando, o Márcio também já tá chegando, já tão subindo aí, em cinco minutinhos a gente já começa aqui com eles, pode ter certeza disso. Então, quero mandar, eu fui gravar ontem o Dez ou Mil, Dez ou Mil não, ontem o Boteco do Ratinho, que vai às quartas-feiras. E foi um mágico maravilhoso lá até também, que surpreendeu a todos. Mas enfim, tem surpresas agora na quarta-feira. E o Marquito sentou do meu lado, eu comecei com cem reais pra quem queria trocar o lugar comigo. Eu já tava em mil e quinhentos e ninguém trocou. Cara, ele bate palma forte no ouvido, assim, a palma dele é ardida, sabe? E ele, tudo que ele pega, ele joga na gente, cara. O Marquito tem que ter... Aí ele tá com cebola na mão, ele esfrega na cara da gente. Ele é um amor, eu quero te desejar muito. Cara, é chato. Que bom. Não, cara, é... E aí, você tá com mil e quinhentos na mão? Ninguém quis trocar de lugar comigo. E aquele lugar, ele senta aqui, na ponta. E esse lugar sempre fica vago com a Turma do Ratinho. Pra eu sentar, porque eu sou o único que não... Que aguenta ele. Que aguenta ele. Porque se ele pega a Renata, a Renata soca ele. O pegador mata ele. O faxinildo levanta e vai embora. Ninguém aguenta, cara. E o Murilo, tá mais calmo? O Murilo teve até doente, né? Ah, só pra aguentar vocês, né? Não, agora tá de volta, tá melhorzinho. Tá. Tá. E daí até ele tava no hospital, mas melhorou. Tava com suspeita de influência aí, mas melhorou bastante. Aí eu gosto muito do Murilo, tanto que eu me ofereci pra cuidar da Flavinha. De quem? Esposa dele. Mas se ele tava doente, você ia cuidar da Flavinha. É porque eu faço o bem. Eu gosto de fazer o bem. Como que você vai deixar uma moça daqui sozinha? Vá que entre o cara no apartamento. Ah, eu entendi. É, eu tô lá pra proteger. Ele tava internado. Tava internado, daí... Eu falei, pode chegar. Oh, meu Deus do céu. Por que eu quis começar antes deles chegarem? Mas eu, lembrando que... É... Eu tenho... Eu fico... Eu quero mandar um abraço pra minha sobrinha. Que o pai dela ficou assim... Lisonjeado, cara. Lisonjeado mesmo com a menina. E ela entrou com o namorado no quarto. E ele falou... Vamos... Ter relação? E ela, só casando. Só casando. E o pai dela ouvindo. Chamou a família inteira. Vem ouvir. Minha filha. Olha que mulher. Eu dei educação. Ó. Vamos fazer... Só casando. E a filha gritava. Impressionante. Aí a menina saiu e falou... A família inteira na sala. Falou, ó. Tá aqui. Minha filha. Olha que lindo. E o namorado dela. Como é que seu nome? Ele zando. Jura que você contou essa piada? Contei. Você não contou isso lá no radinho? Não. O pegador contou. O pegador. Eu morri de rir. A piada não é minha, tá, gente? Quando eu cessa ele... Eu já tô contando. Vamos fazer... Eu tenho medo de falar. Vamos fazer de conta que a gente vai começar agora o programa? Vamos. Então a gente já começa aqui. Começando. Tá? Começando? Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Ok? Vamos lá. Depois, na hora de eu editar isso aqui, eu entrei e corto. Tudo que nós falamos antes, a gente começa daqui. Pessoal. Salve, Lirão Loucos! Vamos lá. Começando. Mais um Salar da Cast no ar. Eu sou Pedro Bexiga. Eu mesmo. Irã. Pra quem não me conhece, pra quem me conhece, também é Irã. Irã? Não muda aí. Ninguém sabe quem é o Irã. O pessoal gosta do Santos do Ratinho. Que vergonha. O cara, ao invés de apresentar, fala... Olha esse aí, aquele ator famoso. É o Santos. Que ator famoso? Ah, qual que é o legal, hein? Pô, falar em ator famoso, ontem eu assisti àquele documentário do Michael Jackson. Qual? Sobre o Hard World. Como eles gravaram o clipe. Meu, é maravilhoso. Se vocês não assistiram, assista. É incrível. Você já viu esse documentário? Tá na Netflix. Do Michael? É. É novo. Como que foi criado ali. O Hard World, eles gravaram em uma noite. Puxa, que legal. Pra juntar todos aqueles artistas ali. Uma coisa de louco. Vale muito a pena estar no Netflix. Assista. Você acha que ele morreu ou ele ludibriou pra descansar? Porque eu tô assim, sabe? Eu tenho muito assédio. Assquei assédio. É, muito paparazzi. E eu tô cansado. Muito show, me ligam. Cara, esse ano, já três me ligaram pra fechar show. Três? O ano inteiro? E eu tô muito cansado. Então eu quero forjar a minha morte. E morar numa ilha. Dizem que o Michael tá trabalhando na padaria do Elvis, né? Será? Cara, se eles não morreram, se o Elvis não morreu, ele deve estar com cem anos, né? É. Mas antes dos nossos convidados chegarem, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Vamos lá. Hoje nós temos aqui Ligeiro Comunicação e Eventos. Ligeiro Comunicação e Eventos é uma agência que você tem um evento pra você fazer. esse final de semana e falou, puxa vida, eu não tenho absolutamente nada, recurso nenhum. Deixa tudo com a Ligeiro. A Ligeiro monta tudo pra você. Você vai chegar lá, tá tudo prontinho. Uma equipe de profissionais já especializada no seu evento. Exatamente. A Ligeiro tem uma expertise em qualquer tipo de evento. Então ela começa ali do nada, desde montar os galpões, né? Monta ali o que você quiser, traz as pessoas pra fazerem a recepção. Enfim, a Ligeiro te dá o evento completamente pronto. E não é pequeno, viu? Eles são fortes. Então tem de tudo. O que você pedir, com certeza. E além deles, podem sugerir também pra você ter um evento com sucesso. Bom, eu quero falar também da... Langerie Magnolia. Cara, a Langerie Magnolia é exclusivo. É claro que se você presentear alguém, não vai encontrar na loja. Então você não vai passar vergonha. São feitos pras mulheres P, E, M, G, Blue Sizer, né? Blue Sizer, tem Blue Sizer. É, várias cores, lindo. É de qualidade, quer dizer, às vezes você vai lá no cestão, compra Langerie de monte e não dura nada, né? Exatamente. E se você quiser comprar Langerie Magnolia, não vende em loja. Você tem que falar com a Sandrinha Dias, underline Magnolia, ali no Instagram, segue ela ali, manda uma mensagem pra ela e marque sua reunião. Ela vai até a sua casa, só mulheres, obviamente, faz aquela reunião, aquele chá da tarde, faz aquele desfile de Langerie entre as próprias mulheres e aí depois tem ali a compra, como você quiser, né? É fantástico, cara. E você, olha, pra homens e mulheres, né? Porque não é só a mulher que adquire Langerie, o homem também compra pra presentear. E daí não vai passar vergonha, porque é de altíssima qualidade. E bonitos, né? Exatamente, lindos. Então, procura lá, Sandrinha Dias, underline Magnolia. Nossos convidados chegaram? Êêêê! Ah, já estão aí, já estão apostos inteiros. Não, acredito. Meu, vocês não vão acreditar. Hoje, não tem como não se emocionar e não lembrar dos anos 90, não é? Olha, eu quero falar até... Eu vou começar, não mostrem eles ainda. Então, vamos lá. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Lembra dessa música? Pra caramba. A que eu mais lembro, vou te falar. Estou casando, mas meu grande amor da vida é você. Ah, na época, eu lembro que eu fazia Domingo Legal. Era uma semana assim, a outra também que eles estavam lá. Sim. Incrível, incrível. Eu falei essa frase olhando pra você, você nem falou nada. Você falou pra mim. Eu vou repetir de novo. Repete, repete. Estou casando, mas eu meu grande amor da vida. Ai, meu Deus, não acredito. Hoje, não tem como se emocionar e não lembrar dos anos 90. Que ano maravilhoso. Que ano! Hoje, nós temos um Salada Cast em dose dupla. Eles são os gêmeos mais famosos do samba. Fizeram sucesso internacional e foram até trilhas de novela. Venderam mais de 3 milhões de discos. São cantores, compositores, empresários, atores. E são bonitos pra caramba, meu. Galãs, galãs. Em dose dupla. E hoje o Salada Cast tem a honra de receber... Vavá e Márcio! Boa, boa! Conseguimos chegar finalmente. Caraca, deixa eu cumprimentar vocês. Tudo bom, Pedro? Que legal, legal. Eu vou contar um particular de vocês. Vocês estavam no programa do Ratinho. Quando vocês foram no programa do Ratinho, vocês se lembram? Foi há pouco tempo agora. Aí um passou por mim. Foi no corredor. Eu cumprimentei duas vezes o mesmo. Foi. Eu vou falar mais. Porra! A música que o Santos falou, ele falou assim, mas eu gosto daquela que eu tô casando, mas o grande amor da minha vida é você é a mesma. É a mesma. É a mesma. É o final, né? É o final, né? Essa música foi gravação. Primeiramente, boa noite. A gente chegou numa correria tão grande. Inclusive, o cara lá embaixo perguntou, olha, vocês vão no jogo? Ele falou assim, olha, ontem foi o do Santos, eu não fui. Nós que somos santistas da cidade. Você é santista? É! Eu moro ali do lado da Vila Belmiro, né? Eu moro do ladinho da Vila Belmiro, duas quadras. Mas o jogo foi aqui em São Paulo. Eu falei pro cara, amigo, ontem eu não fui, eu não consegui ir pro jogo do Santos, que foi na Nelquímica. Não conseguimos nem assistir. Eu vou pro do Paraná. Me irá pra paritar. Nós tivemos uma participação ontem com o nosso parceiro Claudinho de Oliveira, né? Que faz parte do Soeto e ele tá com um pagode ali na Vila Madalena. E nós fomos convidados, nós e o Carica, e aí não conseguimos nem assistir o jogo. Viu pelo celular aqui. Ganhou, estamos na final. É o que importa. E hoje, pra... Pedir desculpa pra galera que tava nos aguardando. Pedir desculpa pra vocês também. O trânsito tá... Louco. Gigantesco pra subir a Serra da Somos e Santos. E pra descer também. E pra descer também tá impossível. Tem um feriadão prolongado pra descer. Eu juntou tudo, né? Véspera de feriado. E é um feriado de semana, né? A gente não acreditava nesse... Descer tanta gente vê o fluxo que tá de carros, porque é um feriado do Santos. Sexta-feira, Santos, Sábado e Domingo de Páscoa. Geralmente, o pessoal fica mais contido. Mais família, mais em casa, né? Mas é uma loucura, na hora que a gente tá vindo pra cá, subindo a Serra. Também pra descer. Muita luzinha branca. E bastante luzinha vermelha pra subir também. Tava complicado. E pra descer também complicado. Eu perdi um compromisso hoje à tarde. Eu saí às três pra chegar às quatro. Eu cheguei às seis. Não, não chega. Não chega. Nosso produtor, ele saiu de casa às seis e meia da tarde. Olha que hora que nós chegamos. É, eu tava conversando com ele. Quase nove e meia. Nove e meia. Três horas quase pra chegar. Sair de casa e chegar aqui em São Paulo. Coisa que a gente, normalmente, aí faz em humorinha. Né? Às vezes... O que eu falo pra galera. Pô, mas vocês moram em Santos. Pô, o cara que mora na Zona Sul. Ele tiver que ir pra Zona Norte. Ele vai demorar ao mesmo tempo que a gente sair de Santos e vir pra São Paulo em qualquer outro lugar. Então, quer dizer, é complicado, cara. Vocês querem um refresante, uma água, uma aguinha grande, quer uma aguinha de coco. Não, não, essa aí. Uma aguinha que passaria eu não bela. É, tem ali, tem depois. Mas ninguém toma. Fica ali, sabe? Né, Pedro? Ninguém toma. Fica ali na cerveja que tá ali. Deixa que nós tomamos. Fica tranquilo que nós tomamos. Toma, vai. Por que tá diminuindo? Eu falei que toma. Não sei se pode falar, mas enfim. E vocês que estão aqui em São Paulo, tem show? Vai ter show aqui em São Paulo? Então, não. Esse final de semana a gente tá de boa. É um final de semana que é um dos mais difíceis pra música. Esse final de semana é um dos mais difíceis pra música desde que eu me conheço por gente. São duas ou três datas, assim, que é Natal, Dia das Mães e Páscoa. É um final de semana complicado de se trabalhar. Dia dos Pais, não. Não, que o pai também... É, o pessoal fica, né? O pai nem o garçom quer saber. Mas Dia das Mães é bem complicado por causa das festas. A galera se reúne, a família se reúne, então, pra passar o domingão com a mãe, né? Vai todo mundo pra casa da mãe, encher o saco da vé. E Páscoa também faz aquela reunião de família. Então, quer dizer, é um final de semana... Como é um final de semana santo, né? Porque Páscoa é um final de semana santo, né? É, então é igual. A galera tá mais na calma. No sábado que a galera rasga a fantasia, que antigamente era o sábado de aleluia. Hoje não se comemora mais nada, não tem mais baile, não tem mais nada. Não. Hoje em dia tá mais chatice, vamos ser sinceros. É. Hoje em dia é uma coisa, assim, de louco. Eu não sei o que tá acontecendo com o nosso mundo, cara. Tá cada vez mais chato. É, eu já não posso mais falar, né? E fala ali, eu gostei daquela dos três pintinhos. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tava assistindo, por acaso eu tava mexendo. Tava o quê? Uma dessas plataformas, né? De vídeos curtos. E eu... E eu tive que mudar. Foi, eu vi. O Ratinho tava aqui com a mão na cabeça. Eu falei, meu Deus, lá vai ele. Eu conto uma piada, corta. Daí eu tô contando duas. Já aconteceu de cortar as duas. Então eu dou um kill, né? Porque daí eu falo, uma piada não vai pro ar. Ele fala, cara, você não vai pro ar. E daí eu fiquei com medo que o do pintinho não é o pintinho. Eu entendi. Aí eu falei, mas... Eu entendi. Pra bom entendedor, o pingo é letra. E o Ratinho só tá deixando ele fazer... E o Ratinho da corda, né? Da corda. Ele é miserável, né? Ele só tá deixando ele contar piada no programa gravado. É igual a praça, né, meu Deus? Coloca os piores lá, os piores lá. Quem é amigo do Leonardo vale alguma coisa, bicho? Não dá, não dá, não dá. O Ratinho é igual, moço. O Ratinho é igual, sacana, igual. Eu vou pedir pra ele cortar na gravação essa parte. Ele colocou cabelo. É, ele fez implante, né? O Ratinho. O Ratinho fez. Depois eu corto. Não vai ganhar o sanduíche naquela rede, né? Não. Pode ganhar. Tão dando pro calvo. Até o dia 31, tá rolando. Quem tá dando sanduíche pra calvo? É o BK. Ah, é? É, pro calvo. É o sanduíche de graça, né? Você já foi lá? Não, eu pensei, mas eu sou o dia de passar lá e... Mas é o seguinte, é só pelo drive-thru. É, no drive-thru. É mesmo? É. Eles tão dando sanduíche lá. Fica a dica aí. Até o dia 30. Então, vamos... Os caras, mano. Até quer dar o bagulho, dá pra lá. A minha filha olhou pra mim hoje, a Lara. Inclusive, a Lara deve estar assistindo a gente. Ela tem 10 anos. Pai, vamos raspar o cabelo. Eu falei, porra, é preciso. Porra. Nossa, é que é embaçante. Eu mostro o cucuruto, tá tudo certo. Cara, que legal isso, né? Agora, se eles podiam fazer o McDonald's, podiam fazer uma promo... Tipo assim, é... É o Burger King que tá fazendo esse lance aí, né? É muito legal. Quando tiver pra nariz grande, eu vou avisar o ratinho. Aí eu também... Caralho! Sai aí! Não, mas vamos falar só aqui. Ele vai cortar na gravação, é claro. O cara... Alô, edição. Não corte. Não, cara, ele vai lá no médico e fala assim... Eu tô com um problema. Tô ficando calvo. Quero implantar o cabelo. E volta cabeludo com o nariz grande. Não, é... E a vez que ele raspou o bigode, foi sensacional também, mano. Porque ele parecia... Meu Deus. O horário não pode ainda, não passou. Nós tomamos vivo. Ah, lembrando que... Você sabia que nós tomamos vivo? Porra, mesmo, cara. Não é? Estamos abriu! Mas lembrando... Mas tem os cortes, fica frio. Você que tá em casa agora, quando der 22 horas, nós entramos hoje, impreterivelmente, às 22 horas no jornal Racional. O programa do Ratinho sempre às 22 horas. Você liga a televisão, pega o celular e acompanha a gente no podcast. Mas, por favor, assista o programa às 22 horas. Ele tá falando isso? Ele tá com cagaço do caramba. Eu vou caguetar. Sabe o que tá acontecendo? O Ratinho tá pé da vida, que tá falando que nós estamos concorrente com ele. Tá batendo de frente. Pô! Mas eu também... Eu acho que ele tem razão. Eu falo, assisto os dois. Mas eu vou fazer o podcast com o Ratinho também na rádio. Fica com o olho no celular e o outro na TV, né? Faça a primeira pergunta aí da nossa... A música de vocês tá tocando na rádio. Basta brincar. Então, a Massa... Tem a Massa FM lá na Baixada, pra mim. É que a Massa FM, ela tem uma... Ela pede muito pro segmento do sertanejo, né? Mais sertanejo do que pagode e tal. Mas a gente já trocou a ideia com o Ratinho. Uma vez nós chegamos de viagem e fomos direto fazer um programa. E foi aonde? Foi Londrina. Foi no Paraná, foi Londrina. Foi Londrina. Foi Londrina. E nós fomos direto. E sabe quem era? Era Volpato. Tá com frio? Era Volpato ou tá com o programa, cara? Eu só tô com frio. Eu acho que era a Regina Volpato. Só que ela tava no programa regional. Nossa, ela tava em Londrina, né? Em Londrina. Ela tava num regionalzinho. Isso. E aí nós fomos... Chegamos direto de viagem do ônibus, direto. Aí o Ratinho já mandou chamar a gente lá na sala. Aí, ó, tem uma pessoa que chamou vocês e quer conversar com vocês. Quer agradecer. Na hora que nós entramos, era o patrão. Pô, obrigado. Vocês têm abertura aqui na nossa rede, é isso? Pô, pelo que vocês fizeram. Nós chegamos direto de viagem, cansados. Eu já pedi demais pro Ratinho tocar nossa música. É a mesma coisa que o Celso Pottioli. O Celso tem as rádios, tá ligado? Sim. O Ratinho é ótimo FM. É, ótimo FM. Também pedi. Mas depende muito do segmento. A gente também não tocou. É, mas é mais sertanejo mesmo. É, a linha da massa FM é sertanejo. Tem uns amigos que trabalham lá. Eles estão mais de 70. É, fortíssimo. Eu vou te falar porque... Teve rádio de ponta que foi tentar entrar na Baixada Santista. Na Baixada nós temos rádio forte. Agora o GFM, que é muito forte. Tinha a cultura, que não tem mais. E tem até a tribuna FM, que é do Grupo Globo, né? A tribuna FM, que é muito forte. E a massa foi uma... Teve rádio que entrou e não aguentou. Tem rádio rock também, né? Tem rádio rock, tem até a saudade... Por incrível que pareça, a saudade FM. Só toca a música vintage. Dá o meio-dia às duas e é a Turma do Ratinho. Então. E a massa FM, ela tá se consolidando bem na Baixada Santista. Então, pô, é muito legal isso daí. Vocês tocam samba ou pagode? Olha, eu vou te dizer sincero. A gente toca samba e toca pagode. O samba não é que nem o rock. Tem o rock progressivo, tem o rock mais dolente. Então é tudo encarado como rock. Se você for ver, os Beatles já faziam rock. Então, se você pega o rock de hoje, ele não dá pra continuar seguindo uma linha que os Beatles faziam. Caem, caem... Como que eu posso dizer? Pra não ser... Pra ser mais explícito. Você fica pra trás com o tempo, né? Você vê o sertanejo. O sertanejo hoje tá juntando com o batidão. O Leonardo mesmo fala que não consegue ouvir as músicas do filho, porque ele mudou totalmente. Ele veio no segmento do sertanejo. Até pro lado do funk também, né? E o samba, ele tem as suas vertentes, né? Que é o samba dolente, né? Que já veio do lance da Mossa Nova, né? Então são suas vertentes. O samba rock, né? O samba rock, né? O samba rock, né? E tudo faz parte do samba. É que pagode, nos anos 90, foi um movimento muito forte do samba e do pagode. Então, quer dizer, aí você fala assim, né? Pô, o Exalta Samba toca pagode, o Zeca Pagodinho toca samba. Então, quer dizer, dá essa brincadeira. O pagode, a denominação pagode, pra quem não sabe, a gente já falou... É a reunião de amigos que tocam samba. É uma reunião de amigos tocando samba. Se chama pagode. Eu pensei que era o pagode. E justamente na época que o povo... Vamos fazer o pagode, não? Pragode. Boa. Boa, né? E é um grande lance, né? Que a galera fala, pô, hoje eu vou receber meu pagode. Por quê? O cara, quando ele recebeu o pagamento, ele ia pro samba. Então, quer dizer, pô, vou receber tanto... Noventista. É, foi o movimento, né? Dos anos noventa, onde surgiram vários grupos, vários artistas puxado, né? A verdade seja dita, o samba sempre teve a sua história, quem quiser saber um pouco mais, tem um livro, até Conta a História do Fundo de Quintal, um livro delicioso de se ler, que é do Marcos Salles, o grupo que mudou a história do samba, que conta a história do fundo de quintal. Que livro maravilhoso você encontra aí no Mercado Livre, um livro muito legal. Então, ele sai com essas histórias e ele conta muito o lance do samba que vem de lá de trás. Mas o nosso movimento mesmo, a gente tem que deixar bem claro pra galera, o nosso movimento mesmo veio forte porque o Raça Negra deu essa abertura. O Raça Negra, ele deu essa abertura que ele veio cantando Pensa Em Mim. Lembra? Lá atrás, que era Leandro e Leonardo, Pensa Em Mim, no ritmo de pagode. Como o convite de casamento, que se chamou O Grande Amor da Minha Vida, a primeira gravação foi Jean Giovanni. Mas muita gente tá fazendo uma roupagem nova, né? Muita gente não imagina que era Jean Giovanni, sim, sim. Porque o que que acontece? O samba, o samba, o pagode, ele tem a levada de 4x4, 2x4, né? 4x2, e que é muito, que é a mesma batida, é a mesma batida do sertanejo. Se você pega lá o disco, ela é demais, do Rick Renner, porque ele tá fazendo a parte de... Quem tá colocando, quem colocou o pandeiro e o surdo, foi o Laércio da Costa. E eles não tiraram mais o pandeiro e o surdo do sertanejo. Tem muita coisa que muita gente usando. A linha é muito próxima, é a mesma batida, o 4x4, o 4x4, o 2x4, né? O 2x4 e o 4x4, porque é a mesma linha do sertanejo, a batida e do pagode também. Que top, cara. Ela acaba se misturando. Então, o que você coloca... E a galera brinca muito, né? Tudo vira samba. Tudo vira samba. O samba tem essa linguagem, nossa linguagem popular, que é bem interessante. Mas o pagode, ele é mais arrastado que o samba. É só uma forma de falar. O Partido Alto também é um pagode, também pode ser considerado como pagode. Vai no pagode, os caras tocando... Um pagode, os caras tocando samba. Esse livro aí do Fundo de Quintal, o autor, ele... Ele tem várias... Fez várias... Conversou com várias pessoas e eles explicam direitinho, né? O grande lance, da onde veio o banjo, né? Que o Almir Guinetto que trouxe. A galera do Fundo de Quintal que incorporou instrumentos do que era das escolas de samba para o próprio pagode, né? Para o samba. Quer dizer, o repique de mão. O repique era o repique de escola de samba, que tem a pele em cima e o contra embaixo. Ele arrancou, colocou um outro anel em cima e é onde você toca com a ponta dos dedos. Quer dizer, então ele... Tá, que louco. Para englobar tudo. A caixinha, a caixinha de fósforo que era usada... Porque quando o samba era feito dentro do Cacique de Ramos... A Dona Irã usava a caixinha? É, então. E eles não microfonavam nada. Então, quer dizer, tinha que ser aquele silêncio. Tem um samba aqui em São Paulo que é muito interessante também, que é o samba da vela. Que eu acho que era o quinteto em preto e branco, fazia em branco e preto. E lá você não pode conversar. Então, acende a vela, o samba começa. A vela apagou, o samba acaba. E outra, não vende bebida alcoólica e não pode conversar. Caramba! Que lá você... É que nem no Ouro Verde lá em Santos. Tem um pagode lá em Santos que chama Ouro Verde. Pagode tradicionalíssimo, não pode dançar. Não pode dançar. Não pode dançar. O samba da vela, porque tem muitos compositores que vão levar a sua música inédita. Muita gente só toca coisas inéditas. E a galera quer ouvir a letra da música. Então, quer dizer, se tiver aquela conversa, aquele papo paralelo... Burburinho não rola. Aquele burburinho, que nem. Tem uma galera hoje aqui. Se eles começarem a conversar, acaba... O Blue Jazz é bem assim, né? Também. A gente vê, ninguém abre a mão. Vou mostrar um lance novo. Pessoal bem contido, né? Tá todo mundo prestando atenção. Aquele barato bem legal. Quer dizer, é uma coisa interessante. Pra curtir ali o trabalho dos caras. Se implantar isso na zona, nós estamos chegando. Uma vela, não pode meter. Enquanto a vela estiver acesa, só olha. Só olhando. Olhando e batalhando. Filha da fuda. Jura que você fez essa comparação. Cara, se chegar na zona... Imagina se a moda pega, né? Porra, sem pegar. Mas eu tenho... Logo nós, que duas pedaladas já cai a corrente, né? Não dá. Se colocar a vela e falar, você não pode parar enquanto não apagar. Porra, eu não vou. Não dá. Imagina, duas sanfonadas e o forró acabou, cara. Eu vou passar vergonha. Eu prefiro levar aquele que brilha. Que rápido. Não, não. Pau de chuva que tu vira durante uns quatro segundos. Tá bom pra cima. A galera se entregando. É, porque às vezes eu chego em casa e falo, vamos dar uma, valeu. Foi bom pra você. Já foi. Faça a nossa pergunta clássica pra eles. Bom, essa pergunta é clássica, mas eu tô louco pra saber de como que vocês começaram. Foram pro pagode. Mas essa pergunta, quem é Vavá e o Márcio? Eu sou o Vavá, brinco aqui. Contando a vida, né? Se descreva. Se descreva. Eu queria falar um pouco de vocês. Quem é o Vavá e o Márcio? Olha, eu comecei, eu fui o primeiro que começou na música, né? Eu comecei a tocar mais cedo. E meu pai me levava num lugar em Santos chamado Que Frango. E tinha uns coroços que eles só tocavam chorinho. Fazia uma seresta. Só chorinho. Só chorinho. Só chorinho. Os velhos eram, né? Muito bons. Alguns já faleceram. Sou Valti Bambu. Pô, o seu Luizinho 740 ainda tá vivo. Então, muita gente boa. E também não podia conversar. E eu ficava maluco. A gente voltava da praia, geralmente no domingo. Meu pai falava, pô, vamos pegar um frango ali no Que Frango. Inclusive, eu moro próximo ali. Um abraço, né? Aos proprietários, né? Do Que Frango. E aí, caramba, meu pai levava ali. Pô, vou tomar uma cervejinha, pegar um frango, levar pra casa. E eu ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo. E eu via. Falei, pô, pai, eu queria aprender a tocar cavaquinho. Aí meu pai falou assim, tá bom. Tinha manolim, tinha cavaco, era... É, aí... Falei, pô, queria tocar cavaquinho. Meu pai falou, tá bom. Meu pai pegou e comprou um pra mim. Comprou um cavaquinho. Esse cavaquinho ficou guardado uns quatro meses, sei lá. Mais ou menos. Ou mais. Aí eu peguei e comecei. Autodidata. Nas bancas, jornais, tinha aquelas revistas, cavaco. Ah. As revistas que tinham a música... As partituras, né? Tinha a música cifrada. Cifrada, né? Cifrada, né? Tinha as letras, né? C, D, E, F e G, né? Então, que é lá... Então, vai de lá... Lá se dó. Até só. E, cara, eu... E eu comecei a pegar... Aí pegava no comecinho, era duro. Os dedos... Até hoje, meu dedo é marcado, olha. Até hoje. Tem calo. Não tem jeito. Então, começava aquilo, brim, pra mudar pra outra nota. Brim, brim. E, pô, aí comecei tocando ali. Meu pai tinha comprado... Meu pai ganhou uma rifa uma vez há muito tempo. Antes disso, até um violão, porque ele comprou numa rifa pra minha irmã. Deu pra minha irmã. E a minha irmã nunca tocou. Nunca tocou nada. Eu também aprendi. E pegava também as revistinhas, tocava muito Raça Negra ou Sertanejo também. Pra aprender. Aí falei, pô, vou tocar cavaquinho. Então, eu começava a transportar, porque as notas são uma linguagem mundial. E começava a transportar. Então, aí, pô, eu comecei... Eu tocava cavaquinho, tocava violão um pouco também. E comecei, né? Foi quando eu fui... Logo, eu fui bancário. Com 15 anos, a gente entrou, na época, no Banco Real. Posso falar, porque não existe mais. Quer dizer, existe mais já... É outra vertente. Os dois trabalhavam no Banco. Foi um plano de menores que o Real tinha. Que era plano de menores, meu. E fazia aquele... Ficava dois anos em curso, papapá. Depois já entrava... Não, não. Nem dois anos em curso, não. Não, pode falar de banco. Falar nisso, eu quero ressaltar. Se eu rolar o impresso... Nenhum banco me arrumou pro NAMP. Eu vou falar o nome de todos. Depois de falar. Não, hoje em dia é o Banco Santander. Que era o Banco Real, o Banco Mineiro, né? Aí eles tinham esse plano. Aí ficava o que... Eu acho que quase uns seis meses de curso. Tudo tinha as provas. E depois você ia pra agência... E era o seguinte, era um 15... Como escriturário já. Eram 15 vagas pra... Pô, imagina, com 15 anos. Tu já tinha cartão de crédito, talão de cheque. Pô, era da hora. Quando tu chegava no lugar, tu tirava o salão de cheque. E nós tínhamos sempre chamado, nós jogávamos bola. A pessoa olhava pra você, mas pô... Pô, nós jogávamos bola. Nós jogávamos, né? Pelo portuário. Só não podia estourar a conta, que você não era uma... Pô, embora por justa causa, tá ligado? Eu trabalhei em banco também. Nós jogávamos pelo portuário em Santos e tal. Joguei até um curto espaço de tempo no Santos e tal. E tive uma proposta do 15 Piracicaba na época. Nós dois, é. Tava tendo os jogos abertos. Nós fomos também da Seleção Santista e tal. Teve os jogos abertos. O cara viu a gente e falou assim, ó, eu quero que você... Pô, que vocês compareçam aí em fevereiro. Em fevereiro pra gente, pô, pra gente conversar. Vai com teu pai ou com a tua mãe pra gente conversar e tal. Nós, moleque, saiu o resultado do banco. Aí meu pai... Pô, meu pai portuário. Na época, hoje aposentado. Meu pai portuário. E ele falou, pô, bicho, eu não vou sair daqui. Como é que eu vou sair, deixar tudo aqui? Ir pra Piracicaba. Ir pra Piracicaba pra um... Naquela época era complicado. Falei, ah, então... E futebol é ingrato, né? Futebol é uma carreira curta. Saiu o lance do banco. E nesse concurso, eu e meu irmão passamos. E eram só 15 vagas. Tinham mais de mil mulheres. E eram umas quatro, cinco agências. Em Santos. Será que não passou um e os dois iam? Não, foi... E aí acabou que a gente... Até porque nós temos... Nosso número de RG é diferente, tá, gente? Não é igual, não. Não tô me passando pelo Vavá, não. Mas é assim, na roupa... Ô, Vavá, opa. Parar pra explicar demora demais. É verdade, né? E quando a pessoa não acredita. Pô, tu é metido pra cá. Tu é o Vavá mesmo. Tu não tá querendo... Pô, tá tirando. Pô, tu vai na praia. É sensacional. E aí o Vavá tirou uma foto. Eu sou o Márcio. E aí a gente... E foi quando eu comecei a tocar na noite. Tocando no banco, eu tocava nas festas do banco. Ah, sempre é o otário, né? O trouxa tinha que ir, né? Quem toca... Ah, aquele vagabundo, então bota ele pra... Né? Mas não tinha muita moral, não. E eu já comecei a tocar na noite em alguns grupos e tal. Cheguei a gravar com o grupo Divina Luz. Nós gravamos um vinil, cara. Olha só. 1992. Vinil. Que, porra, foi produzido pelo Biravai na época. Era um festival e os dois... Dez, dez. Dez grupos. Os dez destacaram que conseguia... Cada um gravava uma faixa nesse disco. E aí eu gravei com o Divina Luz. Inclusive, pô, me lembro até que na época quem gravou o Cavaquio foi o Anderson Leonardo. Quero deixar um grande beijo pro Anderson. Tudo de bom na vida dele. Pronto, restaurecimento pra você. Passando pro... Né? Pro Anderson do Molejão. Do Molejão. Do Molejão. Do Anderson, Anderson Leonardo, né? Deus proteja. É, e tá passando por um momento, né, difícil, crítico, mas... Se Deus quiser. A gente ora pra que... Nosso irmãozinho. Então ele lembra que, pô... E gravamos, e pô, e aquilo ali foi muito legal. Produção do Biravai, pô. O pai dele, né? O pai do Anderson. O pai do Anderson. O Biravai é um dos melhores. E, cara, aí depois eu passei por outros grupos e fiquei um tempo parado. Eu fazia faculdade e tal. E um amigo meu, o Ricardo, me lembro até hoje, que trabalhava comigo no banco, era Caixa. E, pô, o Ricardo falou assim, ah, pô, a gente faz um pagode ali, pô, lá no grupo, no Vasco. Eu, uma rapaziada, pô, tu não quer tocar lá com a gente que ele tá sem cavaco. Falei assim, ah, beleza. Peguei e falei, vambora, vamo lá. Fui, comecei a tocar com os caras, toquei, acho que um mês. E eu cheguei pros caras e falei assim, ah, mano, é o seguinte, como eu já tinha gravado, já tinha tocado em Casas Noturnas e os caras não, só tocava em um... Tocava no Zé das Batidas, que foi onde estourou mesmo, e nesse lugar, no Vasco. Só que não tinha cachê, não tinha nada. Falei, mano, pô, eu não vou ficar tocando na noite pra... Meia dúzia de cerveja e uma porção de calabresa com batata frita. Deixa eu ver, gente, vamo fazer um bagulho legal, vamo pro estúdio, vamo ensaiar. É profissionalizado, rapaz. Vamo sair nas casas, tinha muita Casa Noturna em Santos, muita, muita, muita. Falei, pô, e vamo... Quantos anos você tinha aí? Porra, de um... São 94, 95. 94. 94. Eu gravei em 92. 30 anos atrás, 20 anos. Nossa, 20 anos atrás. Começaram cedo. Não, 30 anos, né? 30 anos, nós estamos com 50 há 30 anos atrás. Então, nós estamos em 2024, irmão. Então, é, mano. Então, é... Aí, foi quando os caras, a gente juntou, era mó galera, se chamava Samba do Terceiro Grau. Que era perto de uma universidade. E os, né, das batidas, era do lado, era um barzinho do lado da Faculdade Santa Cecília de Santos. Que é o dono, é o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. A gente fazia um pagode ali do lado, bem do ladinho. E se chamava Samba do Terceiro Grau. E quando a gente chamou a galera, falou assim, era muita gente, era muita gente. Falei, cara, não vai ter... Não tem como, isso aqui parece uma orquestra sinfônica. Como é que vai colocar isso tudo em cima de um palco? Falei, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer? Alguns, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não queria um profissional de aula. Eu lembro que ficou eu, ficou eu, eu, o Vagninho, o Muri, Pepe, Dodô e o Sequinho, ou acho que uns cinco, seis. Depois, aí, pô, vamos ensaiar, vamos ensaiar. Vamos ensaiar, eu, o Vagninho, vamos fazer a jornalismo. Então, eu falei, meu, tu tem uma boa lábia. Tu vai começar a correr atrás dessas paradas, você, o Muri, vai começar a correr atrás das casas noturnas pra gente poder, entendeu? Não vai ser um valor grande, mas a gente começa aos pouquinhos e, pô, e vamos empurrando com a barriga, que negócio que uma hora dá certo. Começamos. Começamos a tocar numa casa, na outra, em outra, em outra, em outra, em outra, em outra. Daqui a pouco a gente tava tocando em Santos inteiro, quase inteiro. E, pô, vamos gravar. Vamos gravar, né? Putz, essa é boa. Vamos gravar. Essa é boa. Pô, aí pintou um cara, pintou um agiota na... Tem que ter um agiota no bolo, né? Pô, a gente não tinha dinheiro, velho. Se tiver emoção, não tem graça. O cara pagou o disco. O cara pagou o disco, mas, meu, eu me lembro que nós fomos, nós fomos em... A gente era em sete, o Samir ainda não era do grupo. Nós fomos pro Rio de Janeiro gravar, chamamos a Dilson Vitor, que Deus o tem. A Dilson Vitor, que fez também parte daquela galera na época do Fundo de Quintal, no Cacique de Ramos e tal. E aí eu chamei, chamamos ele, ele foi pra Santos, a gente conversou. E, cara, acabou rolando, descolamos esse patrocinador e, pô, vambora. Vamos gravar, vambora pro Rio de Janeiro. Ficamos 15 dias. Meu, 15 dias. Cara, nós fomos de Topique. Tô Pique. Aí, imagina, tinha uns... Era sete. Um, nove, dez. Mais uns amigos, os amigos dos amigos. Esse cara, dentro de uma Topique, que cabe só o nove, oito, nove. Bora, vambora, bicho. Cara, pô, vamos ficar onde? Aí, o Wagner era o único que eu já tinha... Eu falei, pô, Ramana, eu não posso passar cheque sem fundo, senão sou mandado embora do banco, cara. Eu tava de férias, pô, vamos gravar. E eu falei, pô, eu tô de férias, a gente pode ir, a gente grava, vambora. Fomos, gravamos, gravamos, voltamos. E, pô, o disco... A gente não tinha dinheiro pra comer, cara. Eu me lembro do dia de colocar a voz, eu desci num hotel assim, porque tava um conhecido nosso, que eu ia pedir um dinheiro pra ele, pra ele pagar um lanche pra mim, que eu tava morrendo de fome, cara. Morrendo de fome. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Vamos pro Rio de Janeiro. Cara, o Wagner soltou uma porrada de borracha. Dá-lhe borracha aqui, dá-lhe borracha lá. Irmão, quando voltar, a gente ajeita essa porra aí. E vai do que, empurra aí, mete o cheque e a gente é um final de semana. A gente acredita na gente. É, vamos embora, pai. Vamos ver no que dá essa porra aí. Fizemos tudo, gravamos. E aí a Dilson Vitor me lembra até hoje. Não, calma, eu não vou mostrar pra ninguém. Eu não vou mostrar pra ninguém. Deixa aqui. Aí tinha uns caras da... Eu me lembro que o Zeca, nesse dia nós gravamos na Companhia dos Técnicos, no Rio de Janeiro. Copacabana. Em Copacabana, ali na Barata Ribeiro com a Santa Clara. E eu me lembro que o Zeca tava gravando. Tava gravando uma música dele. É, vou lembrar. Ele tava gravando um disco dele com o Rio do Hora. A gente, pô, tudo bem. Tô, tô de frente com o Zeca Pagodinho. O cara, a gente tá entrando... Porra. Entrando no pagode. Tô de frente com o Zeca Pagodinho. E aí tava gravando... É... Pô, vou me lembrar a música. E a gente gravando no outro estúdio, no B. Mas vocês gravaram o quê? Qual música vocês gravaram? Não, foi decisão. A primeira música. Decisão. Decisão. A gente gravou o disco inteiro. Nós gravamos o disco inteiro. Ah. Eram 12 faixas. Depois, que aí foi a primeira vez que eu fui andar de avião na minha vida, foi quando a Dilson Vitor me liga, tô eu e Vagninho no Canal 3, assim, em Santos, sentido pra... Eu não sei pra onde a gente tava indo, toca o telefone. Era aquele tijolão. Era aquele tijolão, lembra? Sim. Um toque tijolão. Era uma arma. Era a Dilson Vitor dizendo que a gente tava contratado. Ele levou o tape pra Sony Music, que na época era o... Era o... O diretor artístico era o... Pô, tô... Difícil o negócio. Miguel Plopsky. Miguel Plopsky. Miguel Plopsky foi dos Fevers. Né, o Miguel? Isso já era em 2000, por aí. Não. Já antes? 95. É. E aí, contratado pela Sony e, cara... Aí já não tinha mais puta pobre, né, velho? Aí não tinha mais. Eu gritava no meio da rua, o Vagninho tinha um golzinho, bolinha branca, a gente gritava, deixamos o carro no meio da rua. Caralho, Amazonas, malandro. Pô, agora fizemos a nossa vida, caralho, um contrato com uma gravadora, com uma multinacional. Caralho, nós estamos na gravadora que é da Madonna, caralho. Pô, o Zezé de Camargo e o Luciano é da nossa gravadora, tu sabe o que é isso, papai? Porra, então o bagulho... Martinho... Tinha um sambista só lá, Martinho. Depois entrou o Dudu, depois entrou o Dudu. Cara, que top. Não, e era uma briga louca, uma briga cedadíssima, porque era Sony, EMAI, Universal, tinha as gravadoras nacionais. Era o J-Quest, que também era, que era a Colômbia, né? Era o J-Quest, cara, então era uma loucura, porra, nós gravamos e vamos entrar no mesmo selo. Fez a subdivisão. Aí eles fizeram um selo chamado Botequim, que colocaram só pro pagode. Porque a gente era Colômbia também, então a Colômbia envolvia o rock'n'roll, o sertanejo e era uma coisa só. Então o que que eles fizeram? Eles pegaram e separaram, separaram o pagode e montaram um selo chamado Botequim, que aí foi pra onde foi, cara, metade, Martinho da Vila. Caramba, meu. E quando o cara metade surgiu, que a gente juntou, como a galera não quis, eu falei assim, então vamos fazer um, voltando um pouco, vamos fazer uma, cada um coloca no papel um nome aí que a gente acha legal. E vamos abrir e vamos ver qual que todo mundo acha bacana. Porque era samba do terceiro grau, era aquela coisa que, na época, hoje poderia também ser, porque tinha que acontecer. Mas aí colocou o cara metade com K, foi o PP até que deu esse nome. Eu dei até um nome cara a cara, e outros colocaram outra coisa e tal, e pô, cara metade com K, porra, legal. Legal, legal, tudo junto. E a coisa acabou acontecendo. Foi quando nós gravamos, e aí, logo depois, eu trabalhava no banco, eu trabalhava num CPD, que eu trabalhava, eu ganhava pra trabalhar seis horas, trabalhava, sei lá, dezesseis. O bagulho era louco, era um central que os maloteiros pegavam nas agências, que as firmas deixavam aqueles boletos, cheque, boleto, cheque, boleto, cheque. De madrugada, né? Deixava nas agências, aí passavam os motoqueiros, levavam pra um centro de triagem, que os caras triavam, e eu ficava, meu, autenticando aquilo, o dia inteiro, cara, era estressante o bagulho. E eu cheguei, eu tinha uma gerente minha, a gente já tinha gravado, já estávamos na Sony, porém, esperando que as coisas acontecessem. E esperando uma resposta da Sony Music. Cara, eu te juro, eu falei assim, gente, pô, já era umas nove horas da noite, eu tinha entrado seis horas da manhã, já era umas nove horas, dez horas da noite, e falei, rapaziada, eu ia com a minha, com a minha, com o meu cavaquinho, minha marmita, eu tinha só 15 minutos de almoço, falei, rapaziada, vou, vou vazar porque eu tenho que tocar, e tal, e aí ela veio pra mim, e eu falei assim, se você fechar o seu caixa, e eu tinha conversado com a rapaziada, ela falou, não, tudo bem, vai lá. Falei assim, se você fechar o seu caixa, eu vou te... É, até porque tinha gente que entrava dez horas da manhã, meio dia, né, porque os horários bancários... Aí ele falou, eu vou te comunicar pro setor, que o setor era aqui em São Bernardo. Eu falei assim, faz o que você quiser, filha. Falei pra ela assim mesmo, faz o que você quiser, faz o que manda o seu coração. Ela pegou, foi, isso era uma sexta-feira, quando eu cheguei na segunda-feira, tava meu, tava meu, meu alvará de soltura. Tava minha demissão. Sério? Tava minha demissão, fiquei triste, pra caralho. Mas, coisas que passaram. Só que eu lembro que, dois meses atrás, eu fui lá levar um disco de ouro que a gente ganhou no Gugu, pra mostrar pra rapaziada, e tirar uma foto com a rapaziada, porque eu já tava no Gugu, já tava no... Todos os programas. E eu olhava pra cara dela, porque pra mim, puta, ela foi uma... E ela ainda teve a pachorra de falar que o Vavá estourou, graças a mim. Que mandei ele embora. Pô, ainda falou isso? É brincadeira. É aquele grande lance da galera querer se montar nas tuas costas. O sucesso dele foi só porque ela mandou ele embora. Ela é fodida. Se ela não tivesse me mandado embora, eu acredito que eu teria pedido demissão, cara. Porque era uma coisa muito louca. Pô, gente, a música da... Você não sabe o que é você acordar no dia seguinte. As pessoas não sabiam quem era o Vavá, quem era o cara metade. Mas a música decisão agora, vou viver sem ter medo de ser feliz. Cara, explodida no Brasil inteiro. Sabe o que é isso? Tu acorda no dia seguinte, caralho, liga a rádio e tá tua voz ali. Eu lembro que eu tava no Rio de Janeiro, cara. Uma vez eu liguei na FM o dia tocando. Porra, eu pulava na cama que nem criança. Falei, caralho, minha mãe... Foi a primeira vez que você ouviu uma música na rádio? Foi a primeira vez que eu ouvi. Top, né? Foi a primeira vez que eu ouvi que eu tive que voltar. Eu tive que voltar pra... Quando a gente gravou, a Sony falou assim, ó, vocês estão contratados. Eu quero mais uma música. Aqui entrou uma música do Chico Rock e Paulo Sérgio Valle. E eu tive que voltar. E como a música já tava pronta, eu voltei sozinho pro Rio de Janeiro só pra colocar a voz. Então foi a primeira vez que eu andei de avião aí. E, cara, tu ligar aqui no Rio de Janeiro... Nossa, nem falha. E a gente estourou, na verdade, o pessoal achava que nós éramos cariocas. Apesar de ser de Santos, né? Nós estouramos do Rio de Janeiro pra fora. Pro restante do Brasil. Então foi Rio de Janeiro, depois jogaram pra São Paulo, Minas Gerais e tudo. E foi mudar com a boca no Brasil inteiro. Cara, e dali dois anos eu tava gravando um disco espanhol. É tão legal, né? Eternizar, né? Com música na Venezuela, que se chamava Toda Mujer, a novela se chamava Toda Mujer, que é a música Toda Mulher, né? Você canta em espanhol? Canto, canto também. Quero amarte locamente e cuidarte sempre como uma flor. Toda mulher te anasce para morir de amor. Nesse ano que a gente lançou, eu conheci. Você cantou pra mim, se eu fosse gay agora. Malhou aquela piscada, né? Nesse ano, eu olhei, ó. A gente participou do Grammy, agora eu fiquei em dúvida. Do Grammy Latino, que quem acabou ganhando com muita... Cara, com todas as melhores do mundo, foi o Alexandre Pires, né? Peraí, vocês participaram do Grammy Latino? Do Grammy Latino, sim, sim. Quem ganhou foi o Alexandre Pires, né? Depois do Prazer e... Música explodidaça. E o Alexandre, pra mim, um dos melhores do... Pô, maravilhoso. No Brasil não tem igual. No Brasil, na América Latina, tem poucas pessoas igual ao talento de Alexandre Pires. É difícil você ganhar. E ele é um fofo, né? Você vai nos lugares... Eu ia pra casa dele, ele não tava lá, a dona Abadi é a mãe dele. Falava assim, vai dormir na cama do Alexandre, que ele tinha uma... Ele morava ali no bairro do aeroporto, em Uberlândia. Ela falou, vai pra lá, ele não tá aqui mesmo. Vai, dorme lá. Ele tinha tudo pra ser estrelão, não é? Aí eu saia com o Fernando pra zoar e o caramba. Não, o Alexandre... Ele não é estrelão. É sensacional. É maravilhoso. E, pô, aí você imagina a volta que a tua vida dá com um lance desse. Eu sou muito grato, de verdade. Eu até finalzinho de 99, quando eu saí, eu gravei. Eu gravei, saí do cara metade. Eu continuei na Sony e gravei mais quatro discos com o Arnaldo Sacomani. Que Deus, eu tenho um cara... Nossa, saudade dele. Um cara sensacional pra caralho. Desculpa. O que ele fazia no programa, né? No 10 ou 1000. Ele era tipo o Aracid Almeida, né? Era aquele personagem, cara. Quem conheceu o Arnaldo, sabe que o Arnaldo era um coração gigantesco. Não, ele fez algo por mim... Eu comentei já, né? Eu comentei aqui. Ele me viu passar vergonha, assim. Porque, às vezes, você vai num... Que nem eu tava falando do Alexandre, um dia eu tava num camarim. Ele nem sabia que eu era o Santos. Meu, me tratou, assim, maravilhosamente bem. Ele nem viu que era o Santos. Pô, me tratou o dobro da gente. Mas o Sacomani, eu passei uma vergonha no palco. Uma vergonha, assim, meio que fui meio que... Hostilizado? É, uma vergonha no palco. Coisa da carreira, né? A gente tem que ter dois estômagos. Um pra engolir sapo, outro pra engolir comida. É verdade. E ele, cara, ele parou... Isso é boa. Parou pra me enaltecer. Ele era o cara sensacional. Ali na hora. E eu me emocionei com aquilo. Eu falei, poxa, que top, cara. E ele era um cara que sentiu que eu... Ele era um cara que ele sabia ouvir. Ele sabia ouvir, assim, cara, demais, demais, demais. Eu falava com ele, a gente gravando no Midas, né? E eu falava assim, poxa, a gente gravando o disco solo. A música até dele, a minha primeira música. E quem é que não gosta quando o amor tá... Tua cara, né? E dele e da filha dele, da Thaís, né? Que é um amor de pessoa. Ela é. Grande cantora, maravilhosa. Linda, um talento. Caneta e voz maravilhosa. Que top, cara. E, cara, a gente... Pô, eu tinha uma conexão com ele muito grande. Que eu falava, poxa, o que que tu acha da gente colocar um negócio ali, assim, assim, assado ali? Bora lá, vamos embora. Porque existem produtores que tu não pode dar um pitaco. E o Arnaldo, ele era um cara assim, pum. Aberto, né? Mente aberto. Vamos tentar, cara. Vamos tentar. Se ficar uma merda, eu vou falar, beleza? Eu falei, não, beleza. Ele falava assim, cara, vai, vai. Pô, bicho, ficou do caralho. Deixa essa porra. Vou chamar o Julinho, a gente vai fazer isso aí. Vamos deixar. Aí eu pedi uma música pra ele, eu falei assim, cara, meu maior sonho. Tinha a verba da gravadora, né? Da Sony. E eu falei, pô, meu maior sonho, eu queria gravar uma música, bicho. Que tivesse violinos, que tivesse cordas, que tivesse a porra toda. Ele falou assim, porra, vamos achar essa música aí. E eu vou fazer. E a gente vai achar, eu vou meter, eu vou encher essa porra desse estúdio, Midas Era Grande, tinha um salão grandão. Eu vou encher isso aqui de... Vai parecer uma orquestra sinfônica aqui dentro. Falei, porra do caralho, vamos ver. Pintou uma música de um cara que ganhou o Ídolos no México. Se chama Quiero. Música linda, maravilhosa. Minha mãe... Foi a música do meu casamento, foi a música do enterro da minha mãe. Minha mãe era apaixonada por essa música. Não é um pagode, é uma música latina. Como é que é a música? Quero sentir no teu corpo o verdadeiro. Se você olhar de novo pra mim, eu vou sair dessa música porque o... E eu me lembro, eu me lembro, eu não vou falar o Arranjador. Eu não vou falar que era Arranjador. Daqui um pouco, o Arranjador, grande amigo nosso, tá aí, um grande músico, tocou com grandes estrelas da música popular brasileira. E, pô, ele gosta de dar um tapa no dedinho de pantera, né? Aquele artístico, né? O artístico. E ele foi lá pro fundinho, no dia da gravação desse bagulho, ele foi lá pro fundinho e ele acendeu o artístico, era fedido o bagulho. E ele foi lá pro cantinho da sala, daqui um pouco começou a chegar os músicos, né? E, pô, foi só, a maioria do pessoal tem muitos que são senhores mesmo. Que, né? Violino, viola, porque, tipo, aqui tem violino, viola e tem cello, baixo, de palma, a porra toda, era a maior galera. Mulheres, homens, um senhorzinho, senhoras também, porra, musicistas, professoras de música, que tu coloca o lance aqui, a partitura, não precisa nem ouvir a música, é três, quatro, pá! Já tá. Cara, mas o bagulho é de arrepiar, de arrepiar. Caralho, na hora que a veerada começou a entrar no salão, que é um salãozão grandão, porra, aquele cheiro de maconha, mano. Aí o Arnaldo assim pra mim, puta que pariu, porra. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí o Juninho, olha o cantinho aqui, ó. Porra, e não dava, ele tá... Porque dava pra tu se comunicar, né? Dava pra tu se comunicar, mas o Juninho não tava com o fone aqui, porra, pra ele avisar. Aí ele chamou o Lampadinha, falou assim, Lampadinha, vai lá na salinha, a veerada toda entrando com os instrumentos e o caralho pra afinar, e tá com cheiro de maconha do caralho no salão aqui, bicho. Porra, cara, mano. Puta, velho, que engraçado, bicho. Falando do negócio de maconha, nós fomos gravar no Paraná, no Curitiba, fomos gravar uma cena de um policial lá, um filme, e tinha um que dava um... Dava um doisinho. Nós fomos gravando uma externa, o Rádio participou, todo mundo participava, enfim. Aí nós pegamos bosta de vaca, que tava ressecada. Porra, é igualzinho. Verdade. E deram pra ele, cara, e ele falou que ficou... Que tava no maior batida. Eu falei, cara, descobri a fórmula da porra da maconha. Vamos beber bosta de vaca. E eu falei, cara, o cara tá achando que ficou louco, fumou bosta de vaca. E às vezes o cara tá doido, não, vai saber, mano. Vai saber. Vem com a vaca, comeu maconha lá. E o legal de vocês serem irmãos, assim, vocês se dão bem nessa coisa de... Não. Na hora de rachar, não. Não, não, sim, sim, sim. Na hora de rachar, sim, né? Claro. Mas vocês brigam. Pra caramba. Pra cacete. É, mesmo. Demais. Em cima do palco... A gente faz até uma brincadeira. O André que é um palco. O André que é um palco é um palco. Não tem nada pra ver. Pô, cacete. Pô, não. Já brigaram? Chaco pra caramba. Chaco não. Aí eu ainda chamo ele e falo assim, gente, desculpa, Simária. Mas não, não tem nada a ver. Simária é o filho da mãe. Não, porque ela se parara, né? Porque briga. Não, mas não tem nada a ver. É apenas uma brincadeira, é uma piada, por favor. Mas todo mundo sabe. Entendeu? Inclusive, pros fãs, né? Pô, tanto da Simone quanto esse maré não tem nada a ver. É uma brincadeira. Conta uma treta aí pra vocês. Caralho, eu falo várias, mano. Várias. Pô, às vezes eu falo assim, pô, eu vou fazer essa música aqui. Pô, vamos acabar a porra do show. Aí eu falo assim, meu, eu vou... Agora, só porque tu falou assim comigo e fica olhando assim... Ah, sabe? Ele é o mais bravo, velho. Você é o mais bravo, mano. O contratante já fala assim, é uma venda. Aí eu falo assim, ó, tá fudido. Mais duas. Bora, bora, bora. Eu vou tocar. Pode terminar o show. O André vem pôr mais duas. Calma aí, pega o violão. Eu quero fazer uma música aqui, pô, daí mete uma, outra, 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 outra. E o André vai lá de fora. Mais duas, mano. O cara tá querendo acabar, tem outro artista pra entrar. E, pô, pelo amor de Deus, ele não quer acabar não. Porque eu falo, mano, tu quer fazer o quê? Uma rave do pagode aqui? Porra, Diaguinho, 5 horas no Maracanama. Porra, o André tá desesperado ali. Mais duas, mais duas. Tu não quer acabar, eu olho pra cara dele e falo, fala, porra, não vai cantar mais porra nenhuma. Dá vontade de pegar e puxar o microfone na mão dele. Porra, não vou. O contratante já pediu pra acabar, acaba, mano. Vários, vários, vários. Mas é coisa básica, sabe? Mas não, depois já tá tudo melhor. Depois você entra no cabarelo e pega a faca, dá ali a furada, com os cintos, tá tudo certo. Mas você é o mais certinho. Não existe, cara. Não, porra, não. Não existe, cara. Não existe, não brigar. Não dá, mano. Cara, é uma coisa que é natural. Acontece. E você tem ideias que... Tu acaba tendo até mais entrada, né? Se o cara é apenas um amigo de profissão ali, tá junto contigo, tu acaba até brigando. Mas irmão, piorou ainda. Quando vocês eram solteiros, pegavam a mesma? Não, ele gostava de andar na linha de bicicleta. Quando eu largava, ele queria pegar ele. Não ia fazer diferença pra ela, não. É sério isso? Você furava os olhos, furava os olhos. Era apenas pra matar a saudade da moça. Já usaram de ser gêmeos pra fazer alguma sacanagem? Não, já fiz merda pra caralho, mas não assim de... O Wagner, né? O nome dele de batismo é Wagner, então eu não consigo chamar de Vavá. Falo, chamo o Vavá, assina a televisão. Meus amigos, ninguém me chamam de Vavá, meus amigos, ninguém me chamam de Vavá. E em cima do pobre, em cá, ninguém me chama de Irã, só Santos. Só Santos. Pronto, Irã. Ninguém me chama de Irã. Eu não sabia que era Irã. É, tá vendo? Ninguém, nenhum ratinho chama. Minha mulher... Não, é verdade, verdade. Mas é, acaba, acaba. Então, mas o que que acontece? É que nem a minha mulher. Fala, Wagner! Eu falo pro calma, caralho. Quem é Wagner? Quem é Wagner? Falou o nome inteiro, fudeu. Fudeu. Wagner do... Não, era minha mãe, né? Mãe bate em sílabas, né? Muito engraçado, né? Ela. Você não... E tatuas costas, né? Chinela Havaiana. É, muito tempo. O drone, minha mãe já tinha inventado em 1970 e alguma coisa. O chinelo. A nossa Havaiana, porra, não. Da onde eu não errava? Não errava? Mãe tem esse dom, né? Puta lá, merda. Que nossa mãe... Não, a minha mulher, se eu tô com dinheiro, ela me chama de filhinho. Aí. Eu... Quando ela tá puta comigo, é meu nome. É Irã. Puta aí, fudeu. A gente já sabe quem é. Por que a gente não chama de filhinho? É filho. A minha mulher também. Filho. Filhinho. Oi, filho. Depois é filho da puta. É. É a mesma coisa. É, os anos demais vão cansando. Não tem uma história. É verdade que antes da fama, além do banco, vocês também vendiam candida? Candida vendia? Como é que é isso aí de vender candida? Olha, candida, candida, candida. É água de lavadeira, é o cloro, é a candida. Não é, tinha um, tinha um, tinha um, tinha um parceiro, um parceiro, uma amiga da minha irmã que estudava com ela, né, a Rosinha, até chegou a dar umas aulas de violão. De violão pra mim, é. Pro vavá. E ela tinha um namorado, muito louco, meu. Zé do Bico. Zé do Bico. Zé do Bico. Ah, quem para, para essa porra, o carro morreu. Eu falei, para, para, porra, vamos... Deu, deu um ataque pilético. Aí puxou o cara pra fora da Kombi, puxar a língua. Porque é o seguinte, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu pai, porra, três filhos, eu, meu irmão e minha irmã, quatro anos mais velho. A gente queria pegar onda. Morou em Santos. Porra, a molecada tudo com prancha, o caralho, nós, porra, fodido, porque era pra um, era pra dois, né, meu? Então, cara, os caras... Aquelas pranchinhas Guarujá não dava, com as vezes o pôr, voltava toda a santa. Nós usávamos mais chuleque, tu pisava assim, já escorregava, saia a sola. Porque eram dois, meu, e minha irmã com quatro anos mais velha que a gente. Então, quer dizer, material de escola era pra três. Pô, então, aí, conclusão, meu pai, aí tinha, vai, na época tinha a excursão do Play Center, né, nós de Santos. Pô, meu pai, ó, tenho pra pagar pra um. Eu sei o que é, que eu tenho dois também, é foda, bicho. Então não ia. Eu tenho uma de dez e um de nove, a Lara, de dez anos, e o David de nove, eu sei o que. Meu pai passou, né, bicho? Nós queremos comprar uma prancha pra pegar onda. Pô, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar, ninguém vai roubar nunca, fomos disso. A gente ia tomar conta de carro na frente do hospital. Do hospital na costa. Eu me lembro uma vez que eu tomei conta do carro do Sergi Chulapa, mano. Gente, boa pra caramba. Ele deu até uma moeda pra nós, tipo, assim, deu pra... É, deu pra dividir, tipo, vinte, tipo, as histórias. Aí, o que que aconteceu? Minha irmã viu aquele lance nosso? Né, nossa irmã Débora, beijo, Débora. Vocês não vão ajudar o Zé do Bico a vender candida? Pô, vocês não vão vender candida com ele? Pra ele? Pô, e vocês ganham dinheirinho aí? Vocês compram a prancha de vocês? Vocês ganham dinheirinho pra comprar uma roupa, sair no final de semana? Aí eu falei, porra, legal essa parada. Meu pai ficou muito puto, velho. Meu pai, eu, caralho, enquanto eu estiver aqui, meu... Pô, não vai trabalhar porra nenhuma, vai estudar. Então, compra uma prancha pra mim, né? Porra, meu pai, então eu vou pôr uma prancha pra nós. Não, não tem dinheiro. Porra, então, aí eu falei, cara, não. Então, minha mãe, Deus até, ela encobria essas paradas pra nós, tá ligado? Aí ela não falava nada. Só que, porra, tô trabalhando com candida, cloro, meu... Como que tu vai chegar em casa? Deter gente com a camisa. Porra, fedido. Toda manjada de cloro. E fedido, né? Então não tinha como esconder. Não fede, né? Como que não tinha como esconder? Minha mãe lavava as roupas, meu pai olhava no varal. Porra, esses filha da puta tão vendendo candida. Eu já não falei que não. Porra, e logo pro Zé do Bico. Puta que pariu. Parecia dos irmãos metralha, quando eu abri a Kombi, assim. A fumaça. Vendeu no pedágio, né? Cinco reais, tá vendido. E era assim, cada dia... Era um bairro. Era um bairro de Santos. Cada dia era um bairro de Santos. Eu me lembro uma vez, bicho, que a pessoa trazia o litro, um litro, um litro, um litro, um litro, a garrafa. E eu me lembro uma vez que eu fui, que eu falei, a moça desceu, eu falei, você pega pra mim. Eu tava com duas, assim, na hora que eu fui colocar no chão o da candida, na hora que bateu o fundo, ela veio no meu olho. E eu falei, meu Deus do céu, ardia, ardia, ardia. Uma senhora, ela falou assim, pegou no meu braço e falou assim, vem cá no banheiro, lava o teu rosto. Aí ela falou pra mim assim, tem uma coisa pra te falar, você tem uma voz maravilhosa. Você tem uma voz muito linda. Você seria um ótimo cantor. Ela falou isso, verdade. Verdade. Ficou na nossa memória até hoje. Aí eu falei, pô, obrigado, olho vermelho de candida. E eu acabei que, porra, resumindo, eu comprei minha prancha, né? Que eu ia pra praia, ela pesava cinco quilos. Quando eu voltava era cinquenta, né? Era a peneada pra caralho. Uma balsa. Porque eu colocava em casa a prancha, juro, bicho. Puta merda. Tu colocava assim de tarde, quando chegava de noite. Cara, mas era água do mar. Era água pra caralho no chão. Muita água, porque ela furada. Não era, pô, não ia comprar uma prancha nova, zero. E o Zé ainda me ajudou, falei, Zé, tem um parceiro meu ali que tá vendendo uma prancha. Tu não me adiantava esse dinheiro aí? É, ele, pô, vou com a coisa. A gente tinha que trabalhar de graça pra caralho. Eu trabalho, tipo, duas semanas pra tudo de graça. Dava um dinheirinho bom, porque ele pagava a gente mais uma gorjeta. E a gente também ganhava muita gorjeta, né? Mas ganhava muita gorjeta, entendeu? Porque, pô, vai... Ganhava, pô, era cinco, a mulher dava sete. Ó, toma. Gavia, porra, doizinho aqui. E era muito, vendia muito. Vendia pra caramba, vendia muito. Onde eu acho que não tem tanto, mano? Antigamente tinha bastante, a galera. Hoje tu encontra muito em feira livre, né? O pessoal com aqueles carrinhos, com tudo colorido ali. Com os tubos, refrigerante, né? Mas já tudo prontinho. Antigamente saia nos bairros, vendia. Na hora que ele vendia, ele colocava dentro da Kombi aqueles... Os tamborzão, olha só. Ia lá, enchia. Ia, enchia. Hoje, muita gente vende, mas já vende com... Com a garrafa. Com a garrafa. Era o que era antigamente, o carro do ovo. Hoje gourmetizar o ovo. É o carro do ovo. Traga a sua bacia, a sua panela, a sua vasilha, né? Hoje, pô, não tem mais dessa, né? O carro do ovo já vem com a cartelinha bonitinha. Mais fácil. Mas foi, pô... E foi uma época muito legal. Não tenho que... Não é arrependo de nada que eu fiz, porque... A gente fazia e sempre foi uma coisa que o nosso pai sempre ensinou pra gente. Cara, honestidade. Seja honesto. Cara, não tome nada do que não é seu. É inundura. E todo o trabalho, ele é digno, né? Vim falar... Ah, porra, porque eu sou pobre, eu não te vi. Teve. Teve. Você teve opção, sim, na sua vida. Você foi roubar, você foi pro outro lado. Você quis, pai. É. Tá? Você quis. Tem muito pobre aí que consegue passar numa... Estudar. Nem que seja num colégio do município ou do estado. Passa numa faculdade e se forma e prova e mostra na cara de... Vira doutor e mostra na cara de muita gente. Agora, não vem com esse discursozinho furado. A gente, mesmo a gente na mídia, por exemplo, às vezes você passa uma dificuldade e vem propostas pra você mirabolante. Mas são propostas desonestas. Sim, verdade. E eu prefiro ficar na dificuldade, porque eu assinei meu nome, prefiro que ligue o cara falando, aí, mano, passe, não pagar, vai tombar, do que eu falar, não, vai bater a polícia na minha porta. Então, às vezes, é melhor o sacrifício, porque o dinheiro que você pega, qualquer coisa que você faz desonesto, você paga cem vezes lá na frente. Verdade, com certeza. Você falou um negócio, ele falou uma coisa, que quando a moça foi lavar os olhos dele, falou, você tem voz de cantor. Comigo aconteceu isso. Uma vez uma mulher olhou pra mim e falou assim, tem cara de idiota. Sabia que era. Virou palhaço. Fala aí palhaço. Você acha que não foi a mesma? Manda um abraço pro nosso parceiro Pomarola. Palhaço Pomarola. Palhaço Pomarola. Um cara maravilhoso. Ele tem um salão de festas na Praia Grande. Pomarola. Com muito, com muito, e vive do lance, e vive do lance. E com muito trabalho, tá? Com muito trabalho. Hoje ele tem, era o sonho dele. Tem um buffet, né? Hoje ele tem um buffet na Praia Grande, ali na Guilhermina. Ele tem um buffet lá, mas com muita luta. Era o sonho da vida dele, porque ele sempre animou festas, né? Aniversário. Palhaço. Vai pra portas de fazer... Fazer divulgar. Locução, né? Locução em porta de loja. Loja de carro, BBB. Teve o Favela Fight. Ele foi o... Favela Fight? Favela Fight, lá. Acho que foi na Praia Grande, de luta, de MMA. Ele que foi o juiz. Ah, é? O mestre de cerimônia. É aquele cara que ele cobre o escanteio e corre pra área pra cabecear, tá ligado? O cara sensacional, um cara muito irmão. E um cara de Deus, inclusive, ele é evangélico, né? E o filho dele, quando completou 18 anos, ele está em missão até hoje. Eu acho que no final do ano agora acabam os dois anos de missão do filho. Cara, então ele colocando os filhos também nesse caminho, no caminho da... Palhaço? Pomarola. Se chama Ricardo Pomarola. Ricardo Pomarola. Ricardo, parabéns pelo seu trabalho. Um cara maravilhoso, uma família linda, uma família maravilhosa. Um cara top de linha mesmo, muito engraçado. E, pô, ele é um cara que a gente gosta demais, o nosso grande parceiro. A gente se encontra direto. Legal. A gente se fala, é um cara muito bacana. E o cara que batalhou, é isso que eu te falo. Cara, você tem que tentar, cara. Não seja a tua última cartada. Cara, sei lá, às vezes o que tu imaginar, pô, não vai dar, cara. Não vai dar. Pensamento positivo é uma coisa muito forte, cabeça muito forte. Até com essa pessoa aqui, que é o Tenente Bahia, que lançou esse livro. Ele perdeu a esposa dele na porta da igreja, grávida. Eita. Ela teve um AVC e ele cuidou da criança. Ah, eu acho que eu vi isso. E eu estive folheando, depois fui pra casa com o livro e comecei a ler o livro dele. E é a lição de vida, cara. Que lição de vida. E muitas vezes você desiste, né, no meio do caminho. Você fala, será que é uma aprovação de Deus? E hoje é um homem aí de sucesso e tá fazendo o que ele passou. Ele tá passando pras pessoas. E ajudando as pessoas, né, aconselhando, que chegaram no ponto que ele chegou. O desespero, o pai sozinho, cara. Isso é uma coisa que acontece bastante, velho. Demais. A coisa não é uma coisa... Mas tá aí, é um cara que ele correu atrás pra mostrar a história dele. Tem muita gente que acontece isso e fica por trás daquilo ali, daquela dor, daquela angústia. Caindo depressão ali. Isso, exatamente. Não, o cara falou assim, pô, isso aí, ele falou assim, pô, vou expor isso aí. E ajuda muita gente, né? Eu posso ajudar muita gente, até porque eu passei por isso, eu passo por isso, não deve ser fácil. Até hoje não vai ser, né? Você tem, vamos falar da criançada aí, até eu escrevi, porque é tão bom falar o nome deles. A Lara, Davi, a Lara deve estar me assistindo. Aí eu tenho a Rayana, a Rayana é mais velha. A Rayana foi antes de eu casar. Não, a Rayana tem 26. 26 já? 26, advogada em Belo Horizonte. Sério, meu neto, Gabriel, é advogado também. Advogado, graças a Deus. O Márcio tem a Maite. A Maitezinha, a Maitezinha. Quanto aninho? Ela tá com seis, hoje ela tava no... O priminho dela, né? O priminho dela fez, hoje foi a primeira comunhão. E ela tava na missa, imagina, uma criança de seis anos, logo a Maitez, velho. Na missa, meu. Minha esposa tava falando, meu, ela não para, Márcio. Putz, meu. Aí foi parar todo mundo na pizzaria. Eu tava, Maitez. E vocês se juntam ali? Juntam, juntam tudo mundo ali? Juntam, a gente faz churrasco, a gente sempre tá junto. E as crianças se amam, meu. Pega a Lara com a Maitezinha, as duas se juntam. Meu pai do céu, eu fico até louco, cara. Porque ela quer ir pra casa do meu irmão. Eu quero ir pra casa da minha prima, eu quero ir pra casa da minha prima. A Lara tem dez, a Maitezinha tem seis, ela se dá muito bem, cara. Meu, é uma maquia outra. Meu, é muito engraçada, as duas, bem, elas ficam fazendo lá os Tik Tok, os vídeos de uma maquiagem, assim, e a Lara maquia aqui, é uma beleza, velho. Até falei, pô, 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 faz um Tik Tok disso. É, eu falei, pô, faz uma página pra ela, ela é sensacional, e ela nunca teve coisa. A minha filha, ele fez uma maquiagem que ela faz, é maravilhoso. E ela faz o Tik Tok, que é engraçadíssimo. Aí eu vindo pra cá, ainda mostrei pro André, eu falei assim, André, o que é que ela fez aqui, ela fez um videozinho, ela falou assim, ah, gente, peguei o meu óculos, inclusive um beijo pessoal do Anjo Óticas lá na Praia Grande. Aí eu fui pegar o óculos, dei pra ela. Meu nome é, Ótica. Anjo Ótica, na Praia Grande, os caras são, a Catinha é a minha parceira. Cátia, beijo. E aí eu fui buscar, e ela foi fazer um vídeo, cara, esse vídeo. Ela falou, ai, peguei meu óculos de um grau e cinquenta e sete. Um grau? Um grau e cinquenta e sete. Não é um grau e cinquenta e sete, é um e setenta e cinco, pô. Ela, ai, adorei o meu óculos de um e cinquenta e sete, um grau e cinquenta e sete. Não, é sensacional. É um e setenta e cinco, amiga, não consegue. Ela meteu aqui, acho que é esse aqui. Não, não é esse aqui, acho que é esse aqui. Não, ela faz vários, vários. Ela é africa, e a criançada, pô, é bom demais. Eles estão, olha nos usos da nossa frente, não tô? É aquilo, né? Eu com a mãe, você tocou o nome de filho, de família. Nós perdemos a nossa mãe dia 24 de janeiro de 2017. 24 de janeiro de 2017. E a Lara, ela chegou, ela conheceu a Lara, o Davizinho, né? Aí minha irmã tem dois, né? Que é o Murilo e a Marina, mas já estão encaminhados, graças a Deus. Eu acho que esse ano minha filhada Marina, que é da Débora, se forma... Ela tá em São José dos Campos, se forma em medicina. Meu sobrinho já é engenheiro. Então são os netos, né? E a minha mãe não chegou a conhecer a Maitê. Só que no velório da minha mãe, a Ilane já tava grávida, a gente não sabia. Eu fui saber um mês depois que a Ilane já tava grávida e veio a Maitê. E eu acho que foi um grande alento, assim, pelo menos pra mim, que a perda de uma mãe não é fácil, né? E a Maitê veio pra suprir esse vazio nosso, né? Tanto da família e a Maitêzinha hoje é o meu anjinho. A Maitê é a pior. Ela é muito engraçada, velho. Aí eu falei, pô, eu quero menina que é mais tranquilo, né? Lê de engano, gente. Lê de engano, cara. Não vai ter energia, assim. É mesmo? Mano, vai que energia, velho. Mas ela é muito boazinha. Eu te amo o dia inteiro. É, as meninas... Eu tenho dois meninos e duas meninas. As meninas são mais agitadas, assim. Meio demais, cara. Que os meninos. É que tu não conhece o Davi, mano. Meu filho é foda. Matiu a bola, hoje ele tá treinando a minha mulher. Joga a bola pra caçar. O pai não jogou, mas... Muda a perna de pau-pereba, né? Só que eu tenho... Ainda tenho a decisão de conquistar essa minha aposentadoria, né? Como é que é a rede social da tua filha? A Lara, ela tá como... No TikTok? Ela tem no Instagram... É perfil... Perfil Lara Duarte. Perfil Lara Duarte. Essa aqui é uma figura. Ela fala uns negócios que é muito... Enquanto você tá procurando aí... Deixa eu ver... O óculos dela é um grau e 57. E olha que engraçado, eu sou gêmeo e minha esposa também. O quê? E ela foi five. Ah, é? Ela foi five. E eu não tive gêmeos. Caramba... É, mas provavelmente você vai ter neto, gente. É, sim, sim. Tá bom, não pode ficar muito... É, muita criança. Você vai passar a mãe de criança? Não, a minha filha... Pelo horário. Ah, é? É, o YouTube já cheio de essas coisas. Ah, é. Esquenta a cabeça. E, cara, meu... São filhos, né? São uma... É uma coisa... Uma dádiva, né, cara? Aproveitar que nós estamos nesse papo descontraído. Eu quero trazer pra vocês aqui um mimo. Nós temos aí o apoio do Loçal Peruano, que é um restaurante peruano. Vocês gostam de ceviche? Sim, ceviche. Cara, ceviche. Gosto, gosto. Cara, você já comeu? Nós fomos pro México, vocês já comeram grilo? Putz, eu fui pro México e não tive coragem. Não, comeu grilo? Não tive coragem. Grilo, não tive coragem. Grilo, gostou. Parece... Aí falou assim, pô, tem gosto de quê? Eu falei assim, ah, parece pipoca. Mas sim, grilo. Eu tô grilo, eu tenho grilo. Aí eu tomei com aquele negócio, lá se chama... Mescal, mescal, mescal. É, mescal. Rapaz, é pior que tequila, né? É pior que tequila. Aí veio o mescal. Tu não lembra, né? Não, não lembro. Jonas, como é que o nome dele já o bravo aqui? Mas o grilo eu comia muito tempo atrás. O Jonas é o dono do Loçal Peruano. O Jonas é o sesite de pescado que nós temos lá no Loçal Peruano. Inclusive, vocês não estão convidados a visitar o nosso restaurante lá, o Vai Márcio. Mas é um prazer ver receber vocês ali. Apimentadinho, né? Eu disse que tem uma pimenta aqui. Eu fui... A gente no México, nós chamamos no ano passado. Putz. Pintou uma pimenta lá. Muito bom. Pintou uma pimenta lá e eu adoro pimenta. Bom demais. Mas pintou uma pimenta lá, pai. Mas dá pra colocar mais pimenta se você... O otário aqui... Nossa, gostou. Pô, eu fui para... É. Cara, tem uma batata doce? Essa batata é incrível. Ó, prova aí pra você ver. Não é uma batata doce qualquer. É incrível. Eu fui parar... Eu fui parar dentro da cozinha com o cara... Pô, esse daqui me pega uma baneira. É a baneira? O que que é a baneira? A pimenta. Aquela aqui, parece um pimentão, ela é mais gordinha. E tem a rocoto também. Meu irmão. Isso daqui pulava. Eu falei, vai, malandro. Gosta de pimenta, né? Carolina Reaper. Eu experimento. Eu também. Eu trouxe uma agora de Manaus, que um amigo nosso nos deu. Inclusive, alô, doutor Nicolas. Doutor Nicolas, nosso grande parceiro. Cara, é uma amarelinha, é uma amarelinha de Manaus. Eu até plantei, eu trouxe umas, coloquei no meu negocinho de pimenta e peguei só as... Já deu os raminhos lá. Vamos ver se vinha. Mas é, olha. Malandro, que bagulho bom, né? Como é que chega no Loçal Peruano? Deixa eu pegar o Guaraná pra vocês aqui. Nossa, hein? Meu irmão. Loçal Peruano fica dentro do Mercado de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Quer seguir a gente lá? Segue lá. Loçal Peruano. Loçal Peruano. Vai ter um prazer em receber vocês. Loçal Peruano. Caramba, delícia. Show de novo. Olha os pratos passando na tela aí pra vocês verem. Olha isso. Olha os pratos que tem lá. Ô, papai. Que louco, hein? Caramba, delícia. Isso aí é só um pequeno aperitivo, tá? É, isso aqui é só entrada. Essa é só entrada lá, papai, no restaurante. Caramba, isso aqui é... Olha isso. Ele já fez esse prato aqui, hein? Já trouxe esse prato aqui, hein? Com o Santos. Cara, é uma delícia lá. Vamos lá, vamos lá. Nós já estivemos lá. Vamos lá, o que vocês quiserem. Vamos lá. Obrigado, lá. Obrigado, maravilhoso. Show de bola. Isso aqui é sacanagem, hein, pai? É o mesmo, cara. É uma delícia. É uma dica pra sexta-feira santa aí, ó. Um pescado. É, exatamente. Estamos quase na sexta-feira santa já. Apesar que um dia eu estive lá, comi tanto que comi até o garçom. O garçom. Que delícia. Olha isso aí. Quero aproveitar. Enquanto vocês estão degustando aí, Quero aproveitar que hoje nós estamos com visitas aqui no estúdio. Inclusive, são todos podcasters que nós temos aqui hoje, né? Fala o nome dela, que ela tem um canal aí. Linda ela, né? Sim. Ela é motoqueira, bicho. Motoqueira. A Darla. A pilota. A Darla. Como é que é o seu canal? O seu canal? Papo Day Sport. Papo Day Sport. Você conseguiu virar a câmera lá? Papo Day Sport. Papo Day Sport. Papo Day Sport. O Rui, como é que é o nome do seu canal? A Hora da Abobrinha. Ah, o Ari Toledo. A Hora da Abobrinha. O Rui mandou um presente aqui, ó. Olha isso aqui. Caraca. Deixa eu ver, cara. Que legal. Olha isso aqui, ó. A Hora da Abobrinha. Que top, cara. O Canhão da Vila. Que show de bola. Sabe quem? Ele parece o Pepe, o Canhão da Vila. Que maravilha. O Pepe é o Ari. O Pepe é o Lealcast, que eu estive lá. Ó, eu estive lá no Lealcast essa semana. Foi entrevistado? Foi entrevistado pelo Lealcast. Essa semana não, foi ontem. Antes de ontem, estive lá no Lealcast. Lealcast é um podcast pra eu ir, porque é Leal... Exagerei. Ainda bem que eu tava mastigando. Eu conheci toda essa galera que tá aqui lá no Podcast Experience, onde eu fui dar uma palestra sobre podcast. Meu, muito obrigado aí pela presença. Sejam muito bem-vindos. Segue essa galera aí que vai ter certeza que vocês vão ouvir falar demais desses podcasts que estão aqui. Eu quero agradecer a presença do meu produtor, Jorge Reis, que está aí. Se você quer anunciar conosco, fale com o Jorge Reis. Esse senhor aí. Mas fala alto que ele não escuta. Ele foi buscar a gente lá embaixo. Agora, me diz uma coisa. Como é que vocês apareceram na televisão? A primeira vez que vocês foram num programa de televisão. Meu, o assalto que nós fizemos lá em Santos. Mentira, boa. Aí é legal para... Ah, sim. Aí é para... Nacional? Nacional? Bagulho bom, hein, velho? Foi o Raul. Raul Gil. Raul Gil. Cara... O meu foi no Raul. E olha, vou te falar. O Raul era na Manchete, hein? Manchete ainda. Nossa, o Patrocínio é do MAP. Eu fiz o programa da Angélica. Eu fiz o programa da Angélica na Manchete. O Infantil? Era na Manchete. Era. Cara, na Manchete ainda. Foi o primeiro que a gente fez em Rede Nacional. Mas logo depois, já começamos a fazer Sabadão. Nossa, ligava a televisão. Aí a Gazeta fazia demais. Aí foi quando a gente começou a ir para o Rio. Aí foi aquele sonho, um pouquinho incrível. Essa é a Xuxa, né? Você vai ser a Xuxa? Ela passou a mão na minha bunda. Você tem o Lordo. Você tem o Lordo. Você tem o Lordo. Ela fica passando a mão na minha bunda. É, né? Vocês fizeram tudo que era programa de televisão ali. Mas o mais engraçado, o trabalho, a gravadora, foi fazer televisão na Venezuela, no Chile, quando a gente lançou a música. Ou nos outros países, né? Porque, cara, cada um fala de um jeito. Fala de uma maneira. Não tem... Castelhano. É diferente, né? Aqui tu fala, pô, essa coisa é esquisita. Pra eles, esquisito, é outra coisa. E eu falei, não sei se foi na... Não sei se foi no China, na Venezuela. Venezuela é um dos grandes exportadores de Miss Mundo, né? Miss Mundo. De mulher, cara. Meu, é paraçada. Parei numa rádio uma vez que eu não conseguia falar, cara. A beleza da mulher é uma coisa, assim, estonteante. Aí o cara falou assim, ela já foi Miss Mundo. Fiquei de bobeira. É a coisa mais linda do mundo. E, cara, e uma vez eu tô numa rádio com o cara e falei assim, pô, aquelas mulheres, essa casa é muito calenta. O cara, vamos aos nossos comerciais e pá. E eu, o que passa? O que passa? Ele falou, não, 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 não. Babá. Não, babá, babá, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Assim é como se ela chama em Brasil. Llamaste todas as mulheres de puta. Ai, caralho. Ah, mano, já foi, vou fazer o quê? Por isso que ele cortou, filho. Calenta, assim, é um couveu quente. Eu sim. Tive que aprender a amarra. Só que calenta, pra eles lá, calenta. São mulheres de vida fácil. Nossa. Caraca, mesmo? Que mico. Eu gravei um programa em Portugal de reciclagem, né? Um fone mico maior que seu, tá vendo? É, eu gravei um de pegar reciclagem, tudo, e eu mandei pra Portugal, tinha em Portugal, e mandaram pra mim o vídeo de volta, pra reeditar. Falaram, você falou durex. Pega uma regola com durex. Durex é camisinha. É, pô, durex aqui em Portugal é camisinha. Falei, dá pra você refazer? Eu falei, porra, que merda. Nós fomos fazer a Europa. É que nem malhar, né? É. Aconteceu com a esposa do Vitor Belfort. A hora que o negócio de malhar, numa entrevista que ela deu em Portugal, ela falou assim, ué, por que você mantém esse corpo? Ela falou, porque eu malho muito. Pô, peraí. Mas é outra coisa. É. Caramba. É, então, não sei que a gente... É, mas é... Pra quem não dá mancada fora? Não, não tem como. É outra cultura. Estávamos em Portugal, fomos fazer uma turnê em Europa. Aí, dessa vez, nós fizemos Portugal. E Angola, né? Não, fizemos Portugal, ficamos em Lisboa. Lisboa, Algarve e... E Porto. E Porto. Aí, depois fizemos Bruxelas, na Bélgica. Suíça. Suíça, né? Na capital, caraca. Suíça, na Itália. Fizemos Torino, na Itália. Fizemos Zurich, na Suíça. Aí, nós também, na cidade do Porto e o hotel, era bem do lado do shopping. Ah, isso daqui, porra. Isso daqui, porra. Isso daqui, porra, o fuso horário de quatro horas, a gente acha que não é muito, mas acaba te pegando. Você fica um tempo maior ali, até você se acostumar. Então, quer dizer, a hora que a gente acordava, no Brasil, já tinha almoçado, né? Já tinha almoçado. Quer dizer, a gente já estava acordando. Eu não sei, diferente. Lá são quatro horas à frente. Então, o horário trocado dessas quatro horas dificulta bastante. Aí, porra, eu preciso... Minha necessidade não tem polírio, cara. Vamos lá ir na farmácia, vamos... Aí, porra, não vai lá. Lá tem dois tipos de fato. Existe a drogaria e a farmácia. A Cruz Vermelha. Drogaria, drogaria. Vende droga. Farmácia com BH. Vamos entrar na farmácia. Coisa de brasileiro. Estética. Vamos entrar na farmácia. Entramos na farmácia com o PH. Eu falei, porra, ainda escrevem com o PH. Está a ignorância nossa, né? Aí, porra, entrou esse daqui. Oi, boa tarde, por favor. Tem escolírio? Minha moça. Para os olhos? Porra, eu olhei. Eu falei, não, caralho. Para a unha, porra. Sai fora do... Fiquei puto, velho. Sai fora. Claro que colírio é para os olhos, porra. Porque o que... Acá só vendemos farmácia com os médicos. O que precisa é droga. Então, vai à drogaria. Aí, depois que eu entendi. Claro, então, quer dizer. Porque lá é a drogaria, onde vende os remédios, as drogas, né? E farmácia, onde vende os médicos. Não, agora eu fiquei doente lá. Fiquei mal da garganta. Aí, fui tomar de prospan, né? Eu falei até com um amigo nosso que estava morando lá. Falei, pô, o bicho me leva para eu tomar uma injeção para a garganta. Porque de prospan cura até frieira, né? É fome. Falei, não, vou te levar. Aí, a mulher falou assim, é, mas para... Eles são muito assim, isso que eu estou falando. Mas para levar, vai ter eles que tomar uma pica no cu. Puta vida. Tem que entrar na lixa. Tem que entrar na lixa. Aí levar as maras no ar. Uma pica na pica. Por quê? Pica. A agulha pica ali, picada. Sim. É. É que a gente é mal. A gente é muito mal. Porque nós somos malvados nessa parte. Sim. Mas é bem por aí. A cultura aqui é outra, né? Então, é por isso que o pessoal do SBT lá... Não começa. Foi tudo para Portugal, na Páscoa. Fala aí, pô. Nossa, você lê em cor. Ah, é? Eles foram para Portugal. Que lugar gostoso, né? Lindo. Pô, maravilhoso. Muito bom, né? É muito bom você poder andar na rua. Pô, de lá, meu Deus do céu. Amei, amei. Eu faço preocupado, cara. Putz, é demais, velho. Fala aí, maldade. Eu vou ter que fazer uma pergunta maldosa aqui. Manda ver. Manda ver. Pergunta. Por que vocês iam muito no Domingo Legal, na época? Vocês iam um fim de semana assim e o outro também. Não é? Eu tinha a gravadora, a Sony, na época, tinha um esquema com morango e chantilly. Eu já falei isso. Então, a morango e chantilly era uma firma... É. Era uma firma, quem eram os sócios? O Gugu e o Magrão. Eles eram sócios. Então, a Sony tinha um esquema com eles, o seguinte, de vendagem. Vendia muito. Os CDs vendiam demais. Então, toda vez que a gente lançava um disco, a gente assinava um contrato com eles. O cara, a metade inteira. Um contrato com eles. Uma grande porcentagem da venda do disco, por exemplo, no estado de São Paulo, no estado de São Paulo era maior, o Brasil era um outro valor. A gente assinava que esse valor ia para essa empresa, se chamava morango e chantilly. Entendeu? Então, qual era o interesse? Não era só eu. Não era só o cara a metade que tinha. O Catinguelê tinha. O Exalta Samba tinha. Só para o Guantanariá tinha. Sim, claro. Eles ganhavam, entendeu? Eles ganhavam desse jeito. Assim, não vamos ser idiotas e estúpidos e dizer que, pô, também a gravadora bancava a rádio. Lógico. Claro. Lógico que pagava. Lógico que pagava. E esse era um jeito de poder estar ali naquele programa de televisão. E para eles era interessante. Dava muita audiência. Dava muita audiência. Eu vou ter resolvido ali. É interessante. Domingo tinha os dois... Domingo, assim, tinha dois negocinhos, assim. Dois monitorzinhos. Digital. Não, digital. E dava aqui. 44 Globo. 45, 46, 47 SBT. Não, esse... Caralho, era uma doideira. Tava batendo. Tava aqui, mano. Não tirava do palco. Não ia para comercial. Mano, tá dando... Vamos ficar aqui. Quem não lembra aquela cena icônica da Gretchen com o Van Damme? Nossa. Aquilo, mano. É bobo. Ele não tirava. Fez o cara dançar. Fez ele rebolar igual a Gretchen. Meu, era o domingo. Era o domingo dos anos 90. Era aquilo ali. Então, cara, a gente tinha que passar. Sim. Muitas pessoas disseram... Ah, não. Tu tinha um relacionamento com o Gugu. Olha, eu nunca encontrei o Gugu. Era isso que eu ia te perguntar. Não, é normal isso. Olha, eu nunca vi o Gugu fora. Você sabia dessa história? Fora. Falava que ele era namorado no Gugu. Fora do SBT, eu nunca encontrei o Gugu fora do SBT. Ah, desculpa, gente. Sério? Fora do SBT, sim. Mas isso aí foi uma história que é o seguinte. Todo mundo, depois de muito tempo, veio saber qual era a identidade sexual do Gugu, que ele era homossexual e tal. A gente já sabia ali dos bastidores, já estava ligado. E uma vez, não sei... O Leão Lobo soltou essa... Ele tinha uma nota no Jornal Globo, no Rio de Janeiro. Ele soltou Vá, Vá, Gugu. Ah. Porra, eu peguei ele pelo Escolarim. Peguei ele na Rádio Globo, ali na Glória. Ali na Glória. Lógico, porra. Cara, porra, eu não sou viado, porra. Agora vou... Eu tenho a fama... Porra, lá. Mesmo assim, não aditou. A fama... Eu tenho que perguntar até hoje. Entendeu? Eu falei, cara, eu nunca encontrei o cara nenhum. Uma pessoa maravilhosa. Não, é. A maior hora que você encontrou o Leão Lobo. Não, assim como o Gugu, eu nunca apareci pra bater papo. Nunca, nunca apareci pra bater papo e tal. Eu sempre fui no palco mesmo. Não, no Gugu, o cara é maravilhoso. Não tinha como ele... Eu trabalhei 10 anos com o Gugu. Eu trabalhei 10 anos com o Gugu. Era muita correria. Entendeu? Era muita correria mesmo. Acho que a única vez que a gente se comprimentou fora... Como é que eu vou falar na banheira do Gugu? Eu quero pegar o babá! Oi! Olá, Santos! Eu tô aprendendo o do peixinho. Não, era legal, cara. E a gente fazia muito o programa do Gugu, porque era interessante. Era muito interessante aquilo. Só que tinha uma briga muito louca dentro do SBT, que era o seguinte. Você lançava um trabalho novo. Se você não fosse primeiro na Hebe, tu não fazia o programa dela. Naquele disco inteirinho, tu não ia fazer. Ah, é? É. Ela tinha isso com... Tem que ir no programa dela. Um amor de pessoa. Nossa. Eu passei uma vergonha uma vez com ela. Lembra aquela época que ela começou a dar selinho no povo? E eu entrei, ela veio, me deu um selinho. Teve um outro artista, não sei quem foi pedir um selinho pra ela. Ela falou, não. Mas quem ficou com vergonha fui eu, cara. Juro, eu não lembro quem. Eu falei assim, cara, você vai pagar meu débito e tô no crédito. Puta vergonha. Não, foi icônico assim. Eu ganhei já, vários selinhos ganhavam, né? Ela é um amor de pessoa, uma pessoa maravilhosa. Pô, o Silvio, eu já passei cada vergonha com o Silvio, bicho. Com o Silvio? Pô, aquele amor, aquele que tinha um coração, né? Em nome do amor? Em nome do amor, pô. Vamos cantar lá. Aí eu falei, pô, eu falei assim, chegamos lá, eu falei assim, vou cumprimentar o Silvio. Na hora que a gente entrar, eu fui cumprimentar, abre a mão, vai, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. Porque a naturalidade do seu Silvio. Eu tava no corredor, sabe, antes de chegar no estúdio, vocês não tem um banheiro do lado? Sim. Do lado, no corredor. E eu tava indo, daí eu fui fazer xixi ali, antes de entrar no estúdio. Aí eu entrei, fui fazer xixi, e daí eu olho pro lado esquerdo assim, o senhor de terno fazendo xixi. Seu Silvio. Eu falei, não vou ser, ele foi fazer xixi no corredor. Não, mas ele ainda foi ali assim. Tem uma esquete do Paulinho Gogó com esse bagulho aí, que ele olhou o pinto do Silvio e era um S, velho. Não, não era tirado. Não, o Paulinho Gogó contava da história dele. Aí eu falei, nossa... Por que você falou que não era assim? Não, não. Eu não vi também. Manjou, velho. Manjou, velho. Manjou na minha manchada do padrão, velho. Você ouviu isso? Olha, agora foi ele, não fui eu, não. Não era aqui. Não era. Que filha. Um amigo desse não precisa de inimigo. Mas foi ele que falou. Vocês estão trabalhando com o meu. Não. Um amigo meu estava mijando no banheiro lá do SBT. Cara, daí eu olhei para o lado e falei, que legal, né? Eu falei, poxa, se eu contar para alguém que eu fiz xixi com o sonho, ninguém vai acreditar. E ele deu até risada. Muito simpático ele, né? O meu sonho era que ele mijasse tudo em mim, que ele espirrasse. Não, não come. Eu faço todo cheio de xixi. Não, é verdade, cara. Um golden shower, né? Quando eu saí, daí eu vi ele indo com segurança, daí eu fiquei impressionado. Eu falei, poxa vida, né? Eu ainda não tinha gravado programas com ele. Depois gravei vários programas, até o último que ele gravou foi conosco. Mas eu fiquei surpreso, assim, a jeitão dele, né? Assim que voa. Maravilhoso. Nossa. Não, sabe que ele é sensacional, bicho. Ele é muito autêntico, né? Você vai fazer o programa dele, né? Tanto qual é a música, os programas Silvio Santos, né? E tem uma coisa engraçada, né? É o único programa de televisão que ele paga cachê. É, ele paga cachê. Ele paga cachê. Todo mundo que participa do programa dele, ganha. Porque ele é daquela época que o artista, ele lançava um trabalho, né? Não ganhava tanto dinheiro com show. Ganhava com a venda de CD e a televisão ele ia divulgar. E ele pagava o cachê dos artistas, os artistas eram da televisão e recebia o cachê por isso. Hoje não. Hoje você vai na TV, tem todo um esquema pra você... Você não vai se marcar, tem até que pagar. Vai saber. Mas e o Silvio, até hoje, ele é assim. E o mais engraçado de tudo, você sabe disso, você tá lá na casa há trocentos anos, você sabe bem disso. Antes de começar o programa dele, do Silvio Santos, vai todo mundo, todos os convidados, se for cola, é a música, ele chama no camarim dele. Ele entra no camarim, verdade. E ele olha no rosto de um por um, ele explica o programa, o produtor já passou no teu camarim, já explicou como é o quadro, ele vai querer explicar pra todo mundo. E a coisa que ele fala, né? Alegria. Ganhou, perdeu, alegria. Qual que é o lema da nossa casa? Alegria. Sorriso. É o que eu quero de vocês. Então ele já te quebra. Ele tem tanta paudurecência, o Silvio tem tanta paudurecência, a história do Chaves é uma das maiores que tem ali dentro do SBT, porque ele reuniu todo mundo, mostrou, a porra, a senhora falou assim, só porque vocês não querem, eu vou colocar. Pum! Explodiu. Explodiu. Explodiu o Chaves. E ele é muito linda. Muito bem. Muito foda, muito foda. Termina de gravar com ele, ele tira foto com você, ele... Ele é uma piada, né? Só que tu não pode... Sabe bem disso, vocês sabem mesmo. Não pode oito. Bater um perfume, tu volta pra... Não, não. Aí não dá. Volta pra tomar banho. E não gosta de gente muito burra, não. Burra, ele irrita. Burro. Ele bate na cara doido. Burro, ele fica... Ele fica bravo. Outro dia eu errei um bagulho. Vá, 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 você é muito burro. Porra, foi. Ele falou. Tu é um bagulho besta. Vá, 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 tu é muito burro. Não, gente burra, ele fica chocado, cara. Ele fica indignado. Aquela cena da cueca... É clássica, clássica. Ali não acaba nunca. Aquilo ali vai ficar... Não, não sei o que. Tem uma passagem... Tem uma passagem aí na água também. O meu pai, nesses dias... Nesses dias eu tava vendo. Depois a galera pode puxar aí. Pô, eu era do grupo Desejos. E nossa assessoria de imprensa fez um aniversário meu. Nosso aniversário é 16 de outubro. Porra. Fez pro final do mês, numa balada em São Paulo. Numa casa em São Paulo e fez... Era uma festa temática de Halloween. Ah, nossa assessora de imprensa na época, Luana Lázaro. Um beijo pra mim. Um beijo, Luana. Aí, ó, vai ter a festa assim, pá, pá, pá. Aí tava a produção, os programas de televisão, pá, pá, pá. Aí tava o produtor do quadro das pegadinhas. Eu sabia que era. Aí ele chegou pra mim e ele falou assim, aí, eu vou te pegar. Eu já tinha tomado os Guaraná. Eu falei pra ele, malandro, tu pode pegar qualquer um. Eu, tu não vai pegar. Gosto de fogo. Bobão. Porra. Aquela pegadinha do presídio. Nós do Desejos já tínhamos feito o Carandiru. Quando o Carandiru ainda tava... Nós fizemos com o seu Raul Gil. Nós fizemos a caravana do... Foi, fomos nós, Pixote e Fundo de Quintal. Pô, era tranca pra caralho nas nossas costas. E plá, 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 aquelas paredes que minavam água. Nós fizemos o show dentro do Carandiru. Fizemos o Feminino. Caramba. Que é São Paulo. Então era uma coisa natural pra nós. Aí quando chegaram e falaram assim, não, vocês vão fazer um show, um playback, né? Numa cadeia ali no Bressa. Pá, 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 pô. Chegamos lá, o crachado, o diretor. Eu olhei na foto, olhei o carecão, o diretor. Bom, bom, bom. Não, aqui é onde eles estão. Que é uma triagem que eles estão quase pra sair. São um pessoal mais bacana. Só que tem uns que ainda não estão prontos. Eles estão dentro das celas. E a galera que vai estar aqui fora são um pessoal mais... Pô, fizeram... Mano, entramos na salinha. Tirar roupa, agacha. Deixar tudo teu de pertença e o caralho malandro. Fizeram a cama pra gente deitar, irmão. Véio, nós estávamos com um show marcado pra Angola. Primeira vez que nós íamos sair do país. Daqui um pouco a cadeia virou. Porra, aí vira a cadeia. Com a gente jogando cadeira. Calgó, faca aqui, porra. Não topa tudo por dinheiro, meu irmão. Eu tremia quase que eu me caguei inteiro, velho. Minha mãe me caguei... Meu pai tava vendo esses dias, só colocar aí grupo desejos, pegadinha do... Eu vumitava sangue quando acabou. Pegadinha do... Pegadinha do grupo desejos... Da cadeia. No topa tudo por dinheiro da cadeia. Foi umas que mais repetiu. Aí quando a camisa... Mas ele tirou a camisa da cabeça, ele olhou pra minha cara e falou... Viu, seu trouxa, eu não falei que te pegava. Mentira. Caralho, eu tremia, meu irmão. Aí quando o cara... Quando veio o repórter... Porra. Que... Quando veio o repórter que eu... De finalzinho que eu fui ganhar, ele falou... Ó, vocês acabaram de participar do topa tudo por dinheiro. Porra, era tiro de festivo a panela. E os caras queriam... E os caras estavam reivindicando. Nossa, cara. Os caras queriam... Queriam TV a cabo. Sauna, TV a cabo, piscina aquecida. Porra, dá tudo pros caras. Eu só quero sair da cara. E o cara ganhando da paca no meu cara. A gente quer imprensa, a gente quer imprensa. Aí o cara chegou e falou assim... Pô, o que você acha, meu irmão? Pô, mano, dá aí pros caras, mano. Dá aí pros caras, mano. Olha lá, da cadeia. Aí os caras... Esse era tão FDP, o malandro, que ele falou... Parra, diretor. Nós ainda pedimos o vavá do cara à metade e tu manda o irmão dele. Aí eu falei, que filho da puta, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Porra, olha lá. Mentira. Olha lá, eu quase me caguei. Olha o diretor. Olha aí, ó. Eu tava assim com as mãos pra baixo. Olha as cadeiras. Quebraram as cadeiras. Os caras passaram ali no Brasil. Quem ganha 50? Os caras encheram uma porrada de ônibus. Os caras encheram quatro ônibus. Foram na Praça da Serra. Olha o Cristo. Foram na Praça da Serra. E, pô, meteram um cachê pra galera. Jogaram tudo lá. Aí é uma cadeia desativada no Bresser. Ah, desativada. Ela fazia parte do sistema, só que era como se fosse um hospital. Onde tinha os leitos. Aí essa cadeira. Eles só pegaram, o SBT só pegou pra fazer essa parada. Ela já tava desativada. Não só eu tiro o tempo, o cara fala assim. Pô, entra o polícia dando tiro lá pra dentro, tiro ele fechinho. Caramba, eu quase me caguei, velho. Juro mesmo, juro mesmo. Você pensou na viagem que você não ia fazer? Porra, caralho, eu ia pra Angola, não vou mais, malandro. Outra ainda, se eu não par, eu vou perder as pregas. Pô, imagina. Você foi na cadeia contigo lá. Quase que eu me caguei, velho. Puta, de sério. Aí eu falei, pô, foi uma cidade mais pesada que teve, velho. Olha, cara. Olha a minha cara de bunda, velho. Olha, será que... Aí falavam, e aí, o que aí? Pô, não, tem que dar tudo com os meninos, eu só quero ir embora. Cara, os caras meteram camburão. Camburão. Olha lá. Olha lá. O cara quebrando tudo. Eu falei, pronto, agora já era, mano. Nossa, meu. Caraca, mano. Eles sempre foram demais, né? Não, eles faziam as superproduções ali. Sempre foram, sempre foram. Não, o SBT, realmente, vou te falar. Esse que tá atrás, que tá me segurando da camisa, quero o produtor. Quero o produtor? Adianta aí, deixa eu ver quem que era esse produtor, na hora que ele tirar essa camisa aí. Eu não sei se dá pra ver no final. Não aparece ele? Ah, os caras merecem, os caras merecem. Pô, eu chorava, irmão. Era o Fernando Benigni, né? Será que era o Fernando? Era o Benigni, eu não recordo agora. Mano, eu sei que, pô, foi... Que merda, velho. E isso que eu bati no peito, eu falei, tu pega qualquer um, eu tu não vai pegar. Aí eu falei, porra, sacanagem. Um bom também. É o Fernando Benigni. É o Fernando. É o Fernando. O Fernando é o filho da mãe disso. Pô, aí depois que acabou, que eu falei, mano, você tá louco, irmão. Saudade do Fernando. Esse daí foi um dos... Um dos... Um dos... Um dos que mais reprisou, cara. Um dos que mais reprisou, cara. Eu acho que no... Só no programa do Silvio Santos, essa pegadinha aí, eu acho que reprisou pra cima de 10, 12 vezes. Nossa, cara. Cara, porque volta e meia, eu tô na... Ah, eu te vi ontem no programa do Silvio, aquela pegadinha. Falei, cara, de novo? Puta vida. Se tu for ver aí no YouTube, tem visualização pra cacete. Uma das três mais pesadas, eu acho que pegaram pesado mesmo, foi com a gente, foi com o Catinguelê, que é o do aviãozinho, que o piloto sai com o braço quebrado na garrafa de uísque. Pô, os caras pegam o avião e começam aqui, aí se fala, né? Os caras se cagaram todo. Teve integrante que se mijou nas calças. O Fernando Benino, ele é tão filha da mãe, esse desgraçado, porque você tem uma ideia, eu faço hoje trote, né? No Ratinho já há 26 anos. Mas eu fui gravar pegadinha com o Fernando e eu pegava as pessoas e eu fui fazer um caixa que dava em moeda, assim. O troco em moeda. E eu tô fazendo pra pegar as pessoas e me passa um senhor e eu dei as moedas e esse senhor infarta no meu caixa. E eu comecei a chorar, cara. Eu desci, pô, falei, meu Deus do céu, eu matei o senhor. Acabou a minha profissão aqui, né? Morreu na gravação. Aí o cara era um ator, sai o Fernando dando risada, esse filho da mãe. E essa... Aí tem medo do Giliard, meu. Ah, do Giliard. O cara vai buscar ele pra um programa de televisão, pra uma entrevista. No aeroporto. Não. E ele entra no carro atrás e o cara é polícia. Aí ele... Ele tá andando, aí ele fala, porra, mano, ó, desculpa, eu faço esses bicos aqui, mas eu sou polícia e o Giliard atrás com o... Com o produtor dele. Sabe? Aí eu não encontrei o cara que eu tô atrás, mano. Segura aí que eu vou atrás desse cara. Puxa o revólver, meu irmão. E o cara começa a fazer isso aqui, Começa a derrapar com o carro entrando no balde, o Giliard se põe embaixo do banco. Caralho, cara. Eu bichava de rir, velho. É isso, eu tô doente do lado daqui, né? Quase me cadei com o meu time do outro lado. É, é bom, você sabe que eles eram bons. Eu tô marcando o Giliard vim aqui. Tem cada... Essa pegadinha é beleza. Essa pegadinha é boa. Já deixaram anotada, é sensacional. eu vou deixar separada essa pegadinha. Você vai fazer um show no presídio? Atenção, eu já fui fazer, foi a Rita Cadillac, ela... A Rita Cadillac fazia, era a raiva. Eu fui contar lá umas piadas, até fiz uma brincadeira, ninguém riu, falei, ah, vocês não gostaram do show, vocês saem. Mas daí... Caralho, vocês podem sair. Não, fala do frio dos caras. Alô, rapaziada, espero da próxima vez enquanto tá todo mundo aqui de novo, porra. Mas eles gostam da gente. E eles curam que a gente pra caramba, porque não tem nada a ver. Obrigado a presença de todos vocês. Porra, quem tem escolha? Quem tem escolha? Eu não tenho. Ou é sim ou sim, né? É, mas eles sabem, claro, que você... E eles gostando do seu trabalho, pô, só porque estão reclusos não quer dizer, que não tem uma nenhuma atitude. Claro, até para o outro. Pelo amor de Deus. Mas é, essa galera aí, meu irmão... Esses caras são tudo... Esses caras vão tudo pro inferno. Não, não. A continha com Deus já... Caralho. Esse daqui teve uma que deu errado. Doa da Rádio, o Rádio foi... Mas foi o seguinte, foi na Rádio Cidade, extinta Rádio Cidade, aqui em São Paulo. Mas foi um que eles iam passar, se não me engano, era na Globo, no programa do Faustão, era o... não sei o que leite, o... Eu nem me liguei, eu nem me liguei. O que que deu errado? Não, os caras foram me ligar, pô, eu fui num... Ah, um programa de rádio. Na época eu namorava, namorava com a Mária Alexandre e tal, e... Pô, ela sabia que eu ia nesse programa de rádio, era um carequinha, não sei o que leite, ele é bom pra caramba. Ele foi de vários programas dele. Cabeca com bobagem? Também, é. Aí ele falou assim... Não é o... Tem o Pardini? Não, não é o Pardini, é o outro, é o outro. O Zé Américo? Não, é o outro, não é o outro ainda. Aí eu sei assim que, porra, ele falou assim, pô, eu tô aqui achando que a gente tá no programa de rádio, não, eu tô aqui, ele falou assim, pô, temos um ouvinte aqui, porra, filha da puta, mamãe, me tremia pra caramba, naquela época era foda, bicho. Tipo, porra, né, sapecava os olhos, da gueva. E aí é o seguinte, eu me lembro que, porra, ele falou assim, tem uma moça aqui que, pô, quer falar aqui contigo, vamos botar ela no ar, eu falei, pô, vamos à vontade, não tinha porra de programa de rádio nenhum, tudo fake. Parabéns. Tudo fake. E, pô, a minha irmã falou assim, ai, vai falar, tudo bom, primeiro quero te mandar um beijo, tô com uma saudade de você, eu, pô, lembra de mim. Puta, o lembra de mim é que pode, né, meu? As dois anos, volta da cidade, depois de dois anos, o cara olha e fala, como tu lembra de mim? É o seguinte, Vavá, lembra do show, ele pegou tudo com a minha produção, a gente tinha feito e tal, porra, então, porque eu tô grávida, caralho, meu irmão, caralho, eu me entortei todo dia, eu falei, puta, agora a casa caiu, você achando que tava ao vivo ali. E eu achando que tava ao vivo, eu falei, caralho, agora eu falei, filha, não, peraí, não é assim, pô, vamos sair do ar, a gente conversa, e eu olhava pros caras, e falava, eu achando que tava no ar, corta essa porra, corta essa porra, na hora que os caras falaram que tava ao vivo, eu falei, tanto palavrão, tanto palavrão, ia pra televisão, né, mas eu falei, tanto palavrão, na hora que eu vi a câmera, que os caras mostraram, eu fiz dedo, falei pra mim, acabou não indo pro ar essa, não foi pro ar, não acho que não machuou a escaria, não, teve uma outra que foi dentro da Rádio Cidade, essa foi na Rádio Globo, e uma outra dentro da Rádio Cidade, que o cara foi, o cara, eu tô aqui pra dar uma entrevista, e o cara, inclusive também com a Mari, ela sabia, essa filha da puta na época sabia, e ela, o cara, com ela, daqui a pouco eu olho pro lado assim, a gente esperando, eu vejo o cara dando um cartãozinho pra ela, aí eu não me liguei, não sabia, aí eu peguei pra ela, o que que foi? Qual que é? Não, não é nada, não é nada, daqui a pouco o cara de novo, papai, ela fez assim no canal, para meu, você fica porra, porra, caralho, na hora que ela fez isso, eu peitei o cara, foi aí irmão, e eu tava com meu segurança, na época, mano, eu fui pra cima do cara, mas eu dei tanta porrada, eu dei tanta porrada no cara, mas tanta porrada, e meu segurança, porra mano, calma cara, mas brincadeira, mas eu já tinha, eu já tinha coberto o cara na porrada, cantando na meia cara, cantando na mulher dos outros, cara, essa foi do telegrama legal? Foi, eu acho que foi, porra, deu uma merda no caralho, cara, mas eu dei um pau, eu dei um pau no cara, quando acabou, eu pedia desculpa, pedia desculpa pro cara, eu falei, mano, eu fiquei cego, o cara, porra, machucou aquele chute, me deu aqui na perna, machucou, mas não, não, tá tranquilo, a gente já vem sabendo disso, falei, porra, mas não é mó, com o Fernando eu já apanhei em pegadinha, isso aqui foi de uma gravação, ah, é verdade, o Zero cortou a xícara aqui, ele foi pôr o dedo no café do cara, pra ver se tava doce, caraca, o cara pegou a xícara, pá, na boca dele, e eu tava fazendo uma pegadinha, que eu era, eu tava no carro, assim, eu fazia um mendigo, e a senhora ficava escondida, uma atriz no carrinho, papelão assim, foi foda, eu falei, o senhor pode dar um dinheirinho pra enterrar minha mãe? aí o cara dava, então enfim, daí veio um, deu pouco dinheiro, aí a mãe aparece, a atriz nela, levanta do papelão, ô filho, quanto que ele deu? eu falei, nossa, miserável Deus, só dois reais, e daí era um militar ali, ele tava aí, ele falou, você não falou que sua mãe morreu? eu falei, não, pra enterrar minha mãe, quando ela morrer, aí eu fui falar, você pode sair daqui, pra eu pegar o tu trouxa? eu não terminei a palavra trouxa, o cara emendou, ele veio na minha boca assim, pôr, aí até chegar o pessoal, que tá lá cuidando, né, já tomou uma segurança, você já levou pontapé, já levou tudo, né, até eles explicarem, você tá com a cara assim, tá todo torto, e ele ficou meu amigo, ele foi comigo no hospital, não sei que país que foi, numa brincadeira dessa, o cara acabou matando, na Rússia? sim, foi na Rússia, do correio, do correio, o cara enfiou o revólver aqui, e atirou, né, que o cara colocava ali, a carta ele tirava, ele jogava pra fora, já aconteceu nas graças, é perigoso, cara, é um lance perigoso, que você não sabe a reação da pessoa, é, hoje a molecada, hoje muito, o lance da internet, de rede social, a molecada tá querendo fazer isso, tá querendo lacrar, mas, por exemplo, lá na televisão, vai correr a câmera, com uma câmera grande, hoje o moleque tá com o outro, com o celularzinho, ou é brincadeira, ou é brincadeira, o cara vai saber, a que ponto é brincadeira, se tu aparece com uma câmera grande, vai, hoje em dia, a câmera pode ser até pequena, mas, pô, vai tá com o crachá da produção, ó, nós somos aqui, e a televisão é que é grande, tem a alavanca, tem a alavanca, tem a alavanca, tem segurança, tem a alavanca, hoje o moleque, pega dois moleques, um filmando, o outro fazendo a pegadinha, tu já, 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 já caiu, tem umas pegadinhas muito interessantes, né, tem um menino em Recife, que ele é, porra, ele é sensacional, ele é um grande, vocês já viram essa, não, a do táxi, tem muito legal, que é a do táxi, não sei qual que é, mas eu já vi, a do táxi, quem chega pro cara e fala assim, meu irmão, pô, preciso fazer uma corrida ali, tem que ser rapidinho, pô, eu te pago um boquete, aí o cara, não, meu irmão, para, eu vou fazer uma boquete, vai pro segundo, vai no detrás, eu falo, não, eu posso ir no detrás, o cara, pô, vai, vai, ele chegou no detrás, no último, pô, tu faz uma corrida aqui pra mim, eu preciso chegar muito rápido, mas eu te pago um boquete, o cara, não, vai se foda, eu posso ir no teu amigo de trás, ele faz isso com os três primeiros carros, os caras falam não, ele fala assim, então vai lá no último, ele falou, posso ir lá no último, aí ele chega lá no último, e fala assim, malandro, se tu me fizer uma corrida, eu te pago duzentos, uma corrida de trinta mangos, eu te pago duzentos, mas tu tem que ir muito rápido, o cara falou, pô, entra aí no carro, aí na hora que ele entra aqui, é porque ele vai sair, teus amigos não quiserem nada pra rapaziada, é porque eu falei isso pros caras, os caras não quiseram me levar, aí o cara passa aqui, pipi, e aí uma câmera pegando os caras, o cara, a corrida pro boquete ali, é, o boquete, mas você é inteligente demais, é, muito inteligente, aí é uma pegadinha que, porra, eu acho que ele é de Belém do Pará, o dele, mas ele, mas ele tá, ele tá em Recife, mas o cara é bom demais, aí tem umas paradas muito inteligentes, né, é, o cara só vai saber depois que vai ver a gravação, sim, sim, mas aí o cara pega a autorização, é uma sadia, né, não, o que é engraçado, a situação é engraçada, exatamente, tem umas que, porra, você não ofendeu ninguém, tem umas que é tensa, mas porra, é fácil, que é pô, e nem pôr o cara pra voltar pra aquele ponto, tá fazendo a cara, não sei, o cara que ele não fez, e tinha uma pegadinha, o cara me deu dozinha, tinha muitas sadias que a gente fazia, que o Fernando pegava muitos que eram da Europa, e era um sadia, como parar a pessoa e fazer assim, né, a pessoa acha que tem alguma coisa no nariz, né, então são umas que não ofendem, não, é, são mais leves, mas a gente fazia o Zero, que é um, eu considero um cara maravilhoso nas pegadinhas, o cara tomando caldo de cana, assim, cara, assim, pega aqui, de quando tá segurando o copo, ele chegava assim, veja um caldo de cana, pô, pô, aí, o veinho, o veinho que fazia muito, né, como ele apanhou, o veinho, cara, tem uma do Ivo Holanda, que a gente vai voltar já com vocês, mas eu quero, só pra lá, que nós estamos no assunto, o Ivo Holanda, cara, é muito cara de pau, o SBT nunca fez nada armado, ele para num bar, fala, polícia, manda todo mundo encostar, cara, no bar, tudo mal encarado, na periferia, todo mundo encosta nele, documento, aí os caras dão o documento, tal, e ele vai intimando todo mundo, aí ele para na porta, fala, e aí, o que vocês acharam da abordagem? Aí todo mundo, sim, boa, senhor, como é que eu tô fazendo um curso de identitivo? Puta aqui, caralho, é papo, 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 tem uma do moleque, eu vi uma hoje também, muito boa pra gente encerrar, o moleque que tá assim de costa, o amigo dele tem uma moto, que ele tem todos os sons de polícia, o caralho, e o moleque tá virado, bolando, bolando o artístico, baseado, viu essa? Bolando o artístico aqui, aí o cara parou assim, aí malandro, não olha pra trás, não olha pra trás, pega o bagulho e engole, pega o bagulho e engole, 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 senão eu vou te, eu vou te enquadrar, eu vou te enquadrar, aí tu vê um moleque, mano, agora, tu sai andando e não olha pra trás, aí o cara passa do lado dele, seu otário, o cara, fila lá, o cara já tinha engolido, mano, eu vou te ver uma bagulho, é muito legal, é o amigo, é o FTP, amigo da onça, cara, sabe o que é o legal do nosso podcast, que é, é como reunir os amigos, né, pra tomar uma cerveja, e bater o papo, mas esse lance, dessa época, dessa época, é o que eu digo, eu acho que vai ser muito difícil, daqui pra frente, a gente ver uma coisa dessa, na televisão, hoje você vê muito na internet, mas a televisão, vai demorar muito você, ter novamente, esses gatilhos, que a televisão tinha, que era uma coisa, caramba, que era uma super novidade, né, era uma super novidade, né, com, 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 com telespectador, vocês fariam, um reality, junto? Eles já fizeram, eu fiz, Fazenda, fiz a Fazenda em 2012, meu irmão fez em 2013, mas junto vocês fariam? Eu fui legal pra fazer, eu fui o primeiro a sair, eu não sei se foi bom pra cacete, ou ruim pra cacete, mas será que não foi o fato de vocês não fazerem junto? Então, não sei, teve uma edição, que colocaram a PPNN, né, só que elas eram, a mesma pessoa, se, se valia como uma, a outra também tava no paredão, entendeu, se ganhasse um prêmio, a outra dividia junto, mas isso não atrapalhou, você não acha? Você tava um sozinho, assim, acaba o, você saiu no começo, eu fui o primeiro, eu fui o primeiro, eu fui com a, você foi em sétimo lugar, não foi? Eu fui com a, eu fiquei em 78 dias, eu fui naquela, que começou aquela cuspida na cara, da, da, não, mas hoje, hoje é outra, ah, você tava, eu tava nessa, ainda bem que você saiu, então, era eu e o de, era a, 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 Valentina, não, não, a, a tia, a, a, que foi, chacrete, ai meu Deus, me sumiu, o nome dela na Praia Grande, a Rita, a Rita Cadillac, a tia, tava Sheila Carvalho, o Gominho, o Ivo Meirelles, a Ariane, né, que casou com o Beto Malfatini, o Beto Malfatini também tava nesse, nesse, nesse episódio, e quem ganhou foi a, foi a, a Bárbara Evans, hum, a Bárbara Evans, a Bárbara Evans, quer dizer, tentou, a mãe tentou duas vezes, não conseguiu, colocaram a filha pra ganhar, eu tinha um dia que eu tava borracho lá no bagulho, pô, eu azucrinei tanto a Gréthe, que pegou, o bordão pegou, desculpa a Gréthe, desculpa a Gréthe, que a gente tinha falado o seguinte, entrou no quarto, chegou alguém no quarto, não faz barulho, não faz barulho, porque não tem interruptor, pra tu apagar a luz, não tem, a produção é o que apaga, e é porra, tudo bem, tudo bem, rolou uma festa, e eu meti o pé na jaca, né, pai, fizeram o fio do caralho lá em tubo, você é louco, falando em Sheila, aí quando eu cheguei no quarto, vai, tava uma galera deitando, vai, eu já te falei, desculpa a Gréthe, caralho, o povo rolava da cama, aí o bordão pegou, o bordão pegou, desculpa a Gréthe, ela brigou comigo, aí eu, a festa continuou, o dia que ela foi embora, ela pediu pra sair, mano, eu muito louco, soltaram os uísse, eu quero soltar uma fofoca, eu quero soltar uma fofoca, mede ficha, mede ficha, foi ali, quero perguntar essa fofoca aqui, não sei se é verdade, mas você que fez com ela, né, com a, com a Sheila, com a Sheila Carvalho, a Sheila, é, a Sheila Carvalho, sim, aqui, que levou um fora, levei, levei, cantada, mas não rolou, levei, levei, levei uma, levei uma, levei uma invertida, levei uma invertida, não pegou mesmo? não, não peguei não, levei um fora, ela tinha posado, eu fui pra uma festa, inclusive até, nessa época, deixa eu mandar um beijo, pra minha esposa, a Carla, nessa época, eu não namorava com a Mari, e a gente estava no mesmo, no mesmo evento, que era o lançamento da Playboy da Sheila, era o lançamento da Playboy da Sheila, e eu cheguei em cima, porque, que legal, eu cantei e tal, e eu cheguei em cima dele, uma cantada, pá, mas, não, ela ficou irredutível e tal, eu respeitei, ela é linda, mas você foi, você foi? Eu fui, você falou? Mano, bicho, o tempo não passa, e vamos, eu falei, meu, queria, pô, sair contigo, vamos jantar, trocar uma ideia, pô, você é linda, maravilhosa e tal, mas, não colou, bicho, não rolou, não colou, eu respeitei, não deu, liga, não deu, liga, então, hoje é diferente pra nós, eu sei até, minha esposa deve estar assistindo ou não, enfim, mas é que hoje, a gente casado, a gente não faz mais isso, né? E, quando eu era solteiro, então, olha que a outra parte, eu queria perguntar pra vocês sobre ele, é, mudar de prosa, você, pô, vocês tem tanta história aí junto, vocês venderam o Cândida junto, aí, foram bancários juntos, caramba, tem tanta coisa, e na hora da música, na hora de fazer ali, o grupo, vocês não fizeram juntos? Então, porque o que que aconteceu, aí o Vavá, eu lancei, eu lancei antes, Eu lancei antes, aí eu tava numa festa, de um dos integrantes, lá em Santos, porque meu irmão, ele continuou na faculdade, eu tive que sair de fora, não dava, eu acabei de me formar, eu me formei, eu saí antes da faculdade, eu saí de uma empresa com habilitação em comércio exterior, na Unimes, em Santos, eu terminei, graças a Deus, e, eu trabalhava no banco também, só que eu tava em outro banco, né, o Mercantil do Brasil, e teve uma festa de um dos integrantes do cara a metade, na casa do Muri, se não me engano, e a molecada, e do Marcinho, do Marcinha, e a molecada pegou os instrumentos lá, começou a cantar, fez uma roda de samba lá, e eu tinha até um menino da rádio, né, o Zé, que era da Rádio Cultura, na época, e, tava o pessoal lá, e tinha um menino na época, que era, fez parte do Desejo com a gente, e nós tamo lá, fazendo um samba, pegamos pandeiro, toquei um pandeiro, tirei uma onda, cantei, porra, aí os caras, porra, Marcio, vem cá, ele me chamou de canto, pô, eu tô com um grupo aí, pá, 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 nós, tem um cantor, que é o Eric, né, manda até um abraço pro Negão, que vai, dia 24, 24 de junho, parece ele vai gravar o, o audiovisual dele, e nós somos convidados, Eric, Eric Marx, e, aí ele falou, pô, a ideia nossa era de ter dois cantores no grupo, isso é aquilo, tem o Eric que canta demais, aí eu falei, mano, eu tô no, eu tô no, eu tô terminando minha faculdade, né, eu tinha aquilo como prioridade, né, sempre foi meu sonho, e, e eu tô no banco ainda, né, eu tenho minha garantia, aí teve uma reunião lá do banco, o gerente geral, é, falou, ah, nós precisamos, você vai tocar aqui isso aí? Nós, é, nós, é, nós precisamos, né, de funcionários formados, pá, 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 pra gente ter um plano de carreira, pra vocês, isso, aquilo, aquilo, três meses depois, eu cheguei com o meu diploma, e um dos funcionários, tava na faculdade comigo, e já tava no carpete, e eu ainda na graxa, quer dizer, o malandro já tá de tela e gravata no carpete, e eu, quem nem fala, fala o meu empresário ralando o cu na guia, aí eu falei, pô, tá aqui, eu quero um cargo de confiança, não, mas porra, mas, você era procurador, gerente, gerente, procurador, chefe de setor, ou na gerência, daria fundos, clientes, porque aí você entra na participação também, aí eu falei, pô, eu quero um cargo de confiança aqui, falou, a última reunião que o senhor teve com a gente, tá aqui, o diploma tá aqui, o fulano também tá se formando junto comigo, mas ele já tá no carpete já, há um ano e meio, e eu tô aqui ralando o cu na guia, eu quero, você agora me dê essa moral, né, como você, como o senhor bem disse, e eu queria que o senhor me desse essa força, não, mas se eu vou ver, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu não tenho, se não der pra ser aqui em Santos, porque em Santos só tinha uma agência, pode ser qualquer lugar do Brasil, eu tô disposto, sou jovem, tá com meus 20, 21, 22 anos, sou jovem, pra mim não tem problema não, se quiser mandar pra outro canto aí, vamos que vamos, tá, eu vou ver pra você, isso é aquilo, aquilo outro, aí, esperei uma semana, e aí, então, Márcio, acabou o expediente, eu sentei lá, falei, o senhor resolveu da minha vida, ele falou, eu tava procurando, mas realmente, tá muito difícil, não tem, eu falei, então, o senhor me manda, foi o gancho, né, aí, já tinha o convite do desejo, eu já vinha a final de semana pra São Paulo, que a rapaziada era tudo de São Paulo, eu já vinha ensaiar, já tinha showzinho marcado no ABC, em São Paulo, mas não tinha expectativa de nada grande, não, era coisa pra, era nós entrando pra tentar mesmo, só que o que que acontecia, o cara metade já era uma, já era uma realidade, já tinha disco de ouro, já tinha ido em programas de ponta, e, então, o comparativo, né, a comparação era muito grande, então, quer dizer, quando eu entrei, eu já tinha que ser tão bom ou melhor do que um artista que já era realidade, então, o povo ia no show do grupo desejo, então, já tinha que ter uma, digamos assim, já tinha que ter uma estrutura já de grande, tinha um comparativo, comparativo e a cara era a mesma, então, quer dizer, pô, então, eu sofri, meio que essa pressão, eu senti essa pressão, pô, eu tenho que ser bom, porque o Vavá já é realidade, o cara metade já tem disco de ouro, já é, já é sucesso, então, isso daí que me pegou um pouco, e eu cheguei no banco, eu falei, ah, eu, então, só me manda embora, me manda embora, que eu quero, eu quero, eu tô com outros projetos, já tinha, eu tinha me formado, falei, tô com outros projetos, falei, vou meter a cara, quer saber, mano, tenho meu pai, tenho minha mãe, morrer de fome, não, eu arrumo outro emprego, saio daqui, eu arrumo outro banco, eu arrumo outro emprego, pra mim não vai ser problema, já tô formado, entendeu, vamos ver o que dá, aí, até o, o meu chefe, na época, aí ele chegou e falou, é, eu tenho, eu era caixa, eu tenho, eu tenho, quando o tesoureiro saia pra férias, ele me colocava, e a diferença era, 200, 300 contos no salário, eu trabalhava oito horas, e uma puta responsabilidade, que eu ia pra faculdade, e preso ainda, ia pra faculdade, ficar dentro da gaiola, fechava o cofre, tipo, um dia seguinte, tu tinha pagamento de NSS, fechava o cofre, acima do limite do seguro, então, já ia pra faculdade, com o cu na mão, uma chave eu dava pro gerente, a outra chave ficar no meu bolso, eu de motinho, dava pra faculdade fazer prova, com a chave do cofre no bolso, quer dizer, uma puta responsabilidade, por causa de 200, 300 contos a mais, falei, não, eu não quero, eu quero uma responsabilidade, eu quero um chefe de sessão, eu quero uma gerência, pô, não tenho capacidade pra isso, quantos gerentes tem aqui, quantos chefes de sessão tem aqui, que não tem o segundo grau completo, então, o senhor me ajuda, falei, então, o senhor pode me mandar embora, é que tá difícil, eu falei, não, tudo bem, aí eu faltava dois, três dias, faltava dois, três dias, forcei aquela situação, no entanto, quando eu saí, até o gerente, pô, você não coloca a gente na justiça, tinha muito aquilo, né, eu falei, não, agora vocês me deram, ó, Márcio, aí meu, uma vez, o meu tesouro me ligou, Márcio, tenho um presente pra você, vem hoje aqui, aí eu cheguei, nem abri caixa, nem nada, aí, na hora do cafézinho, ele sentou, ó, Márcio, tá aqui, tô de demissão, aí eu fui embora, e aí, caí de cabeça no lance, que eu precisava dessa grana, senão ia ficar retido, fundo de garantia, porra, tudo precisava dessa grana, aí, fui pra, fui pra São Paulo, e começamos a fazer televisão, aí nós fomos pro empresário, Jorge Hamilton, que arrumou a gravadora, que era a Play Art, e a Play Art, na época que lançou o Desejos, ela era só do, do segmento de cinema, que tem as salas de cinema, Play Art, sim, a Play Art, que é aqui na, 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 naquele ano, eles tinham lançado máscara no Brasil, foi, foi a Play Art que trouxe, então, porra, sucesso, né, e eles montaram a Play Art Music, aí fomos nós, pra lá o Desejo, o Giliard também fez, fez parte do casting lá, e estourou, e do nada, eu não tinha nem carro na época, tinha motinha, e eu subia pra São Paulo de ônibus, conclusão, imagina eu descendo domingo de manhã, cara, e, eu tinha feito, o Gugu, ou uma, ou uma Cátia Fonseca, um dia antes, cara, quando eu entrava no ônibus, aquela galera de São Paulo, tava descendo pra curtir praia, dentro da bomba malaga, nem parecido, nem parecido com o cara, e eu ali bem quietinho na minha, eu descobri a caralho, o povo, uma angueta, pode ser pra praia, que era cachorro, era isopor, galinha, frango, papo, e caí em cima de mim, com sono do caralho, voltando virado de show, putz, aí falei, não, aí foi o lance, aí foi o lance da G Magazine, foi onde veio a calhar, a porra, mas tu quis mostrar a bunda, tu quis mostrar isso, tu quis mostrar isso, não, a situação faz o ladrão, eu precisava de um carro pra subir pra São Paulo, o grupo todo era pra São Paulo, aí você fez a revista, pô, pintou um negócio aqui, meu empresário, mas por isso que você vem, pô, peguei um busão, botou a manjubinha pra jogo, a manjubinha pra jogo, peguei uma grana boa, desculpa o parênteses, qual que tem o maior? Tá, porra, deixa eu falar, vai ficar medindo ali, assim, aí eu falei, pô, Val, pô, cara de pau total, velho, pô, vendeu pro cacete, velho, que legal, que eu fui sair depois do Vampeta, meu irmão, que o Vampeta colocou na rede ali, que o bagulho, desenrolou, foi até a marca do pênalti, cara, ele lançou duas, né, uma pra capa e outra pra pinto, foi, carai, e a minha foi edição de bolso, mas vendeu legal, vendeu legal, e aquele dinheiro eu comprei um carro, eu lembro que eu comprei um bolzinho, 1.0 turbo, vermelhinho, foi meu primeiro carro, então, quer dizer, a situação faz o ladrão, então, eu fui pra, 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 posei na G Magazine, e logo o disco foi lançado o CD, então, quer dizer, juntaram tudo, juntaram o lançamento do CD, a revista naquele mês, a música tocou muito bem, e a música bombou, a música pipocou, a música pipocou, mel na minha boca, e bota mel na minha boca, e me diz que não, então, porra, aí o bagulho deu, deu certo pra caralho, deu uma alavancada na, na venda da revista, que eu ganhei um dinheiro, na verdade, o, o grupo, que eles, né, e aí, nós conseguimos estruturar legal, aí já tava dentro de uma gravadora, já tava fazendo TV de ponta, então, quer dizer, foi, foi um, um grande lance, mas só que eu, assim, sofri, não vou, pousar de vítima aqui, mas, quando eu entrei, é aquele grande lance que eu tinha acabado de falar, o, o cara metade já era sucesso, então, quer dizer, imagina o peso que vinha nas minhas costas, o povo ia, pra, porra, deixa eu ver se o cara é, fazer comparação, pra ter aquela comparação, sim, entendeu, então, quer dizer, eu sentia aquele peso, eu preferia não, não olhar, não ter essa, essa visão, essa ótica, pra não sofrer, senão, aí você vai ficar procurando, o, a perfeição, a perfeição, ela vem, o, a cancha vem com o tempo, mas, como os dois estavam fazendo sucesso, mas, o que levou vocês a, a sair, e ficar num só? Então, o, o grande lance foi o seguinte, o, o, eu tava no desejo, aí teve, tivemos uns problemas, eu saí fora, e a galera, e meu irmão tava, tava solo, meu irmão tava solo, e os meninos, eu fui no pagode, o cara metade tava com o pagode, já não tava com o meu irmão, em Santos, no Bar do Três, se não me engano. Desculpa, interromper, os desejos, foi formado um grupo feminino, não foi? Na época, que grupo era aquele? Não, o desejo não. Teve um grupo que entrou mulher no desejo, não foi? Não, não, o único que teve mulher de pagode, foi o que era o Água na Boca, que depois virou Boca Louca, que era, que era Laísa Sapucaí, que era a base à parte, que era a edição do Rio de Janeiro, e a Adriana, que era a rapaziada, não de mulher. Então, o desejo, aí eu saí fora do desejo, e a molecada do cara metade falou, porra, meu, aí quando eu chegava no pagode, os caras me chamavam pra cantar, pô, faz uma palhinha com a gente, eu cantava na minha boca, cantavam um lance do cara metade, cantavam uma musiquinha ali, aí teve um dia que os caras me chamaram, eu falei, pô, mas tu não quer fazer parte do cara metade? Eu falei, eu falei, calma, vim conversando com o meu irmão, falei, os caras me chamaram, ele falou, vai lá, eu tinha saído, ele falou, eu saí, não toma, vai lá, mete a cara, foi quando ele ficou, ele gravou uns três discos, eu gravei dois, eu gravei dois CDs, e quando ele saiu fora do cara metade, eu tava, tava acabando meu contrato com a Sony, tava acabando o contrato dele com a Sony, com a Sony Music, em 2005, aí foi quando a gente se juntou mesmo, aí eu falei, vamos cantar junto, já é um sonho da minha mãe, do meu pai, pô, vamos cantar junto, aí ele falou, aí ele falou, pô, calma que tá terminando, tipo, tinha coisa de mês, aí um, que a Sony não ia renovar, aí não deu outra, ele saiu um dia, nós já tava com o projeto no outro dia, Vavai Março, já fizeram um disco ao vivo, com as músicas que já tocaram, eu falei, não colocaram nenhuma, já me vou meter na geladeira, eu já sabia, e eu pedia, eu ia na Sony e falava, manda embora, porra, manda, e eles te mandam embora, saiu como, lembra do Telegrama? Sim, claro, percebi em casa, você não faz mais parte, gostaríamos de agradecer, você não faz mais parte do casting, da Sony Music, eu falei, graças a Deus, porque se tivesse me tirado antes, eu teria corrido muito mais, muito mais rápido, né, não, mas o que que eles fazem, eles te tiram um tempo, eles tiram um tempo do cenário, eles te arrancam um tempo do cenário, pra quê? Pra tu perder força, te segura ali na geladeira, mas foi legal ver vocês dois juntos, né, foi quando a gente se juntou aí, o público pegou o teu, o dele, é, é, foi uma junção, foi uma sacada, eu não tinha, tinha um grupo que tinha gêmeos, que era, que era do, eu não vou recordar o nome agora, me perdoa, e era até do casting da Play Art, e era um grupo, que tinha dois irmãos gêmeos, no grupo, e eles eram, nós éramos da Play Art, com o Desejos, e tinha o grupo dessa rapaziada, eu não vou recordar o nome, os meninos, não sei se eles são de Campinas, seleção de São Paulo, né, ele tinha gêmeos, mas o lance de gêmeos, assim, hoje tem, é Maraíza, né, que lançou gêmeos, mas, gêmeos, e no segmento do pagode, não tem, quer dizer, então foi um barato, por isso que, aí quando nós fomos até para Manaus, com o Elenaldo, que levou a gente, ele, a chamada do show, era os gêmeos do pagode, e acabou pegando, os gêmeos do pagode, o Vavai Márcio, os gêmeos do pagode, então, mas foi uma sacada legal, e estamos aí até hoje, não sei até quando, hoje, vocês estão com o projeto juntos, sim, 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 os dois continuam, é Vavai Márcio, é, não sei até quando, mas, em breve, em breve vai vir, vai vir um audiovisual nosso, em breve, então a gente vai, tá avisando, é muito grande, né, bicho, dia 1º de maio, nós vamos fazer cacique de ramos, cara, a gente nunca fez lá, pra quem é do samba do pagode, cara, pisar naquele templo, cara, é o templo do samba, né, que maravilhoso, vai ser bom demais, pra gente, já 1º de maio, breve também, vem de mais, mas sabe, a gente que tem família, e é, e, ver vocês, não é só por causa da música, eu acho emocionante, porque é tão legal, você ver os irmãos na mesma luta, né, na mesma, na batalha, quando fizeram reality show, assim, separado, não é um negócio legal, porra, mas nós ia tocar o foda-se, imagina nós dois juntos, mano, agora seria a hora, não sei se agora, a gente já não tem mais salto, é meio sofrimento, tá ligado, mas eu vou te falar, que se vier esse convite, eu aceitaria, as pessoas perguntam, vocês tomam remédio pra pressão? Não, era horrível, eu tava fudido, eu tenho que tomar remédio pra pressão de manhã, pra próxima, sabe o que acontece, é um barato muito louco, é, não é nem o lance do telefone, cara, telefone é de você encosta ali, que se for deixar ali, mas é uma, o lance da fazenda, né, é uma guerra de ego, cara, aí tu pega aquele, aquela celebridade emergente, aquelas, puta, e o cara, a pessoa se, achi, bababá, caralho, eu nunca vi na fila do mundo, As mulheres de vocês são muito ciumenta? Não, a minha mulher é de boa pra caralho, e eu não tenho essa vaidade, entendeu, de, ah, porque o artista disse aquilo, aquilo outro, se eu, a galera me vê em Santos, o André sabe disso, vai me ver tomando uma cervejinha no boteco, ali de chinelo e bermuda, que se foda mesmo, eu tô no meu horário de descontração ali, com meus amigos tomando cerveja, eu não vou ficar posando, eu sou o Márcio em cima do palco, fora do palco eu sou o Márcio Duarte, o pai da Maitê, o filho do senhor Davi, eu sou isso também, eu não tenho vida de estrela, não dá pra ficar sustentando, sustentando aquele salto, eu não nasci, não sai do personagem, eu não nasci pra ser artista, tanto que as minhas piatas são uma bosta, mas enfim, é, mas eu, mas é cara, às vezes você tem que sair, tem que sair cara, não adianta, tá, porra, eu sou muito família também, eu gosto de ficar com meus cachorros, minha mulher, meus filhos, eu tenho quatro filhos maravilhosos, tem gente que sobe numa porra de um pedestal, e não desce com a porra nenhuma, verdade, sabe, dá vontade de falar assim, desce mano, vem pra realidade, seja você um pouquinho, sai desse personagem, cara, eu fiquei tão feliz com esse podcast, desde que nós iniciamos aqui, eu tenho falado, eu e o Pedro, que é uma sala que foi abençoada por Deus, e foi montada por Deus, parabéns, gostei do cenário cara, esse barato é muito louco, eu tô aqui namorando esses bichinhos, é muito do caralho, é muito bacana, é top, eu também, ganhei do qual é a música, ganhei do qual é a música, do qual é a música, eu já olho pro Celso, o Celso já deve olhar e falar assim, já veio o segundo colocado, eu sou competitivo, eu sou foda, teve uma vez que eu saí de caralhinho, eu já ganhei um celularzinho, mas não ganhou, mas não ganhamos porra nenhuma, não, eu sou competitivo, e eu valorizo muito os prêmios que eu dou lá, porque lá a gente ganha din-din, ganha televisão, qual é a música, nós ganhamos, qual é a música, a última vez que nós fizemos, foi até com a Patrícia, foi nós e o Gustavo, o Gustavo Lins, Gustavo Lins, do Rio de Janeiro, nós três, eu tenho uma torcida lá, que é as meninas da faxina, elas torcem pra eu ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, aí eu distribuo o prêmio pra todas elas, aí é um sorteio, aí vai tudo, eu tenho torcida, por isso que eu ganho, show de bola, eu queria até que vocês falassem de rede social, do próximo show, antes da gente terminar, eu tenho uma coisa até, antes da gente terminar, eu sei que nós alugamos eles muito, é, nós estendemos demais, mas eu tenho uma pergunta, é que quando o papo é bom, eu tenho que fazer essa pergunta, antes da gente terminar, porque a música que explodiu, foi a Morango do Nordeste, foi um fenômeno, foi uma loucura, e é verdade, até hoje, começa o show, a cara começa, Morango, calma, a ansiedade, calma, já começam, já começam, é o Morango, aí a gente coloca o Morango do Nordeste, por último, que é pra segurar o povo mesmo, segurar o povo, porque se tu começa o show cantando Morango, já fodeu, pode ir embora, e é verdade que você não queria gravar, você não queria gravar essa música? não é que não queria, o pessoal torcionaria, a gente tinha feito uma turnê em Fortaleza, e lá os caras vendiam, o CD, CD pirata, aqueles carrinhos, que colocavam uma caixa de som de cada lado, um toca-fita em cima, um toca-fita em cima, o cara colocava ali, isso aí, eu ouvi muito essa música, na voz do Laíto, ouvi muito na voz do Laíto, quando a gente voltou, quando a gente voltou pra São Paulo, chamaram a gente na Sony, falaram, a gente tem uma música, a gente ouviu muito essa música, na voz do Laíto, então, a Sony tinha comprado os direitos autorais dela, e pelo que consta, na época, o que falaram, o que comentaram, era o seguinte, era pro Zezé, que a Mago e o Luciano gravaram, que eles eram na Sony também, e o Zezé não gravou, ele falou, não, não vou gravar essa música, não vou gravar, não vou gravar, não vou gravar, bateu o pé, não gravou, aí o Miguel Plácio, que na época, falou assim, não, tudo bem, você não vai gravar, então, o cara metade grava, aí, pum, aí nós tivemos que gravar, gravamos, fomos pro estúdio, muitos viraram, torceram o nariz, e essa música veio para primeiro, pra gente, já tava com o arranjo pronto, veio para na nossa mão, na mão do Jorge Hamilton, e nós távamos no ponto de encontro, que era aqui no, era um posto de gasolina, que tinha na dispersão do sambódromo, arranjo de Jota Moraes, e o Jorge chegou para mim, o Jorge Hamilton, que era nosso empresário, ele falou assim, vem cá, que tem uma música que é paulada, todo mundo, aí ele me mostrou, aí eu falei, porra, isso é uma bosta, mentira, juro por tudo que é mais caro, só que o Jorge, mal sabia, que a Sony já tinha comprado, os direitos, então, quer dizer, eu não ia conseguir gravar, de jeito nenhum, a Sony já tinha comprado, assim, foi para a Sony, foi cair no nosso colo, porque a Sony se adiantou, em todas as, perante todas as outras gravadoras, porque poderia ter sido, vai uma, uma continental, que poderia ter comprado, e comprou, comprou os direitos autorais, e aí, pô, então vocês vão gravar, aí nós pegamos, vamos para o estúdio, pá, 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 ninguém acreditou, mas o bagulho foi um estouro, o bagulho de louco, o bagulho de louco, essa música é estoura, mas ela foi um estouro, não é um acaso, né, foi por estouro, porque caiu na voz de vocês, né, por isso, mas foi um estouro mundial, né, caralho, foi impressionante, eles foram tocar em outros países, sim, 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 é aquele grande lance, você me fala, você pegou uma música, que até o Cristiano Ronaldo fez a dancinha, quando fazia gol no Real Madrid, né, nossa, assim você me mata, né, quer dizer, se o Morango do Nordeste, fosse na época do digital, do digital que nós temos hoje, da internet, o cara, o bom seria esse, muito maior, imagina um Cristiano Ronaldo dançando, o bom seria muito maior, cantando um Morango, ou fazendo uma alusão a isso, ou um Neymar, ou um, que nem aconteceu na época, e a gente não, só que não tinha essa, o alcance era ali, ouvindo na rádio, comprando o CD, então o negócio era loucura, de chegar assim, vai chegar na internet, e depois que a internet, nas cidades, por exemplo, em São Paulo, tu ligava uma rádio, pum, tava tocando Morango, tu mudava pra outra rádio, tava tocando Morango, tipo três, quatro rádio tocando Morango, ao mesmo tempo, nesse ano, nós ganhamos o prêmio da Crowler, que foi a música mais executada no ano, nós ganhamos o Divete Sangalo, de um monte de gente, caramba, ganhamos esse prêmio aí, tocou pra caramba, tocou muito, só não ganhamos dinheiro, mas tocou pra caramba, só não ganhamos, e nem os compositores, também teve uma grande briga, com a editora, com a Gema, não sei qual foi o esquema dele, como você não ganha dinheiro? O Recade não paga, porque não tem direito pela música? Não, tem o direito, cara, se funcionasse, né, cara, se funcionasse, seria legal, eu posso falar muito não, que uma vez eu fui falar disso, no programa do Raul, eu vou buscar, pra vocês, caramba, mas ganhou dinheiro pro show, é que nós estamos sendo advogados, então, melhor não, mas é, prefiro nem comentar sobre essas coisas, porque, cara, é bater no, é dar murro em porto de faca, com certeza, no nosso país, é bater em ferro frio, porque é o seguinte, se um artista americano, com o sucesso que foi o Morango do Nordeste, não precisa lançar mais nada novo, um artista com um sucesso só nos Estados Unidos, ele vai ganhar dinheiro pro resto da vida dele, de direitos autorais, pro resto da vida dele, de direitos autorais, coisa que no Brasil tem que ter 250 milhões, e mesmo assim, ainda corre o risco de... E vocês deram sorte de não ser gerente de banco, antigamente o gerente de banco tinha domínio, né? É verdade. Ele... Ele... Sorte não, talento, né? O cara olha aqui, ele aponta na hora que Deus aponta, né? Eu não gosto de falar mal de banco, entende? Até porque a gente precisa dele, eu tenho o microfone, então eu vou falar. O gerente, antes ele olhava pra você, ele sabia do teu... Né? Da tua vida, do seu passado, ele tinha poder. Hoje, hoje não, ele é... Hoje, nem na agência você entra, né? Ele é garoto de recado, ele passa o recado pra um responsável, ele fica ali, não tem... Nem na agência tu vai, a agência tu tá dentro da tua... Não interessa se você quer investir em negócio, se você é os netos, se você tem família, passado, não, ele quer saber do teu score. Pega o score, né? Se tu enfia esse score no teu... Eu tô vendo que você tá precisando melhorar teu score. Nos olhos da galera. A minha score também é uma bosta, bicho, eu não tô nem aí. Mas e aí? Eu queria falar isso tanto, cara. Eu não queria falar. E próximos shows, próximos projetos? Nós estamos agora no final de semana, esse final de semana agora, esse daqui, como nós havíamos dito logo no início. Terça-feira temos show já. Terça-feira nós estamos em Hortolândia, né? Terça-feira nós estaremos em Hortolândia, aí sexta-feira... E terça-feira vai ser muito doido, vai ser muito doido na terça-feira, porque nós vamos subir pra São Paulo, vamos gravar o programa do Serginho Groisman. No Altas Horas. No Altas Horas, que é o... Na terça-feira ele grava na terça, e a gente já vai sair correndo de lá, porque o nosso palco em Hortolândia é nove e meia da noite. Caramba! E ele vai fazer um programa voltado mesmo pro pagode 90, então muita gente vai ter, eu acho que tem salgadinho, e eu quero fazer um anúncio aqui antes de terminar, eu quero avisar que amanhã vou estar em Londrina distribuindo aí 60 computadores junto com... O Londrina é terra boa de hoje. Carlinhos Videntes, e uma cadeira de roda também, e agradecer, mandar um abraço pro Major Greca, e agradecer também esse grande pessoa que eu conheci. Tenente Bahia. É o Tenente Bahia, e o cara, eu fico... Eu fico impressionado, cara, com a sorte que a gente tem aqui. A gente tem muita sorte. Todo mundo que sentou aqui foi pessoas que a gente tem uma admiração. Obrigado. A gente olha, a gente fala, eu gosto desse cara, cara. A porra da volta, o cara vem e senta aqui. Aí ele comentou comigo já os próximos convidados, os que já passaram, e a gente tava falando dessa semana... E quase a gente não chega. Eu não cheio. Não passava uma agulha. Na hora que nós embicamos na enxieta, eu falei... E eu vou contar que todo mundo que vem aqui tem uma história pra minha vida. Todo mundo. Quando vocês se apresentam na televisão, que eu vi vocês dois, eu falo pros meus filhos, né? O meu filho tá aí, pode falar se eu tô mentindo ou não. Sentado na mesa, eu falo. Vavá e Márcio cantam junto. Deus faz com que você caia na família pra algo. Exatamente. Vocês são... Vocês são... Tem que um proteger o outro pro resto da vida. E eu falo pros meus filhos, protejam os outros quando eu estiver ausente. É verdade. Fiquem junto. E, cara, vocês fazem parte do meu diálogo da família. Entende? Porque é bonito ver vocês dois juntos, cara. De boa. Minha mãe falava... É gostoso ver. Ela sempre falou... Irmãos, vocês não podem se brigar, se afastar nunca. Vocês têm que se dar bem. Vocês têm que se saturar. Eu vou estar feliz lá em cima. Eu já vi vocês tocarem a mão um do outro no palco. São detalhes que chamam a atenção da gente, que a gente vê. Porque, tipo assim, é um sinal de... Nossa, tamo aqui. E a gente briga, né? O grande lance que nós estávamos falando da briga. A gente briga porque a gente sempre caiu o melhor do próximo, né? É uma briga de igual. Quando você não briga, é que você não tá nem aí pra pessoa. Eu acho que quando você... Acaba sendo chato, é porque você quer o bem dela. Você sabe que aquela pessoa ela pode ter... Você pode extrair mais dela. Olha o André. O André também é outro FDP da porra. Não, a gente briga porque... Isso não vale porra nenhuma. O André é parça pra cacete. O André é impressionante que ele não sente frio, ele não tem sono, ele não fica bêbado. É um bagulho assim. O André é de Marte, velho. Ele tem que ser estudado. Porra, nós távamos em Curitiba, o bagulho caiu de sete graus pra três. O vidro do carro... O vidro do carro embaçou na hora e ele... Esse porra louca... Sabe o que ele fez? Ele abriu o vidro e falou, porra, agora que tá ficando gostoso. Camiseta de manga. Nós ficando tremendo dentro do carro ele com camiseta aqui. Agora ficou gostoso. Agora começou a ficar fresquinho. Falei, cara, como tu consegue, cara? Galego branco. o cobertor não pode ser quente, tem que ser pesado. Esse nosso semanal, vamos estar em Boa Esperança. Ah, é? Boa Esperança. Boa Esperança. Minas Gerais. Minas Gerais. Tem uma agenda... Lavras. Lavras. A agenda vai estar Vavá e Márcio Oficial. Instagram. Instagram, Facebook, YouTube, arroba Vavá e Márcio Oficial. Vavá e Márcio Oficial. No Instagram, no Face, no YouTube. Segue a gente. Pode meter o pau, que a gente falou, todas as pessoas que se dão bem com o Heitor, pode meter o pau, pode elogiar. A gente tá aí, malandro. Vamos que vamos. Falem bem, falem mal, mas falem de nós. Cara, eu quero agradecer demais, demais a presença de vocês. Obrigado, obrigado. De verdade, é emocionante ter vocês aqui. Obrigado, obrigado. Porque, pô, eu trabalho no Domingo Legal lá há muito tempo, desde a época do Gugu, e eu via vocês ali, a gente se encontrava E é uma correria tão grande, né? Não consegue nem parar, bater um papo, que nem a gente, pô, já se encontramos no Ratinho, quantas vezes também. E a gente, opa, 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 aí, tipo assim, pô, mas o cara é frio, porque não, cara, é correria, é correria. Aquilo é time, aquele é tempo. E agora ter vocês aqui na nossa frente, batendo esse papo. Olha, né, bicho. Eu ia para arrepiar. Eu sou assim, igual vocês, eu não dou muita bola, porque eu sou artista, né? Então eu não dou muita bola na cara. Eu não dou uma bola para esse pessoal humilde, simples do porro. Não é, não é. É verdade. Que foda, só é disso, não é. Às vezes, cara, o cara quer conversar comigo, faz... É que nem aquela velha máxima, né, mano? Pô, eu canto um pedacinho daquela música, que se eu fosse proctologista, nem ia pedir uma dedada. É verdade. Então, porra, quando eu tiver de folga, deixa de folga, fera. Você toca moranguinho no Nordeste? Você toca moranguinho no Nordeste? Não. Eu só toquei. A gente ia terminar assim. Não tá no time. Não tá no time. Todo mundo toca, a gente ia terminar com música. É amor. É amor. É amor. É amor. Amor demais. Perdeu a oportunidade de aparecer aqui. Salar a cash. Tá vendo? Obrigado, obrigado a vocês dois. Pedro, mais uma vez, parabéns, viu? Tamo junto. Obrigado, obrigado. Obrigado, Sancho. Obrigado, Pedro. A gente só tem a agradecer. É demais. É uma feliz Páscoa, uma sexta-feira santa. É verdade. Todas as famílias, uma Páscoa maravilhosa. E possam se reunir à mesa, fazer a oração. Vocês que são, mostraram que são um paizão, demais aí, né? Um paizão. Muitos pais que estão nos assistindo, estão em casa. Meu pai, você dá pra te amo. E às vezes não tem o papai. Você vai almoçar comigo domingo. É, às vezes só tem o papai, eu não tenho o papai, só tem a mamãe, não tem a mamãe, não vai ganhar ovo de Páscoa. Não se preocupa, cara. Isso não é muito importante. Nada, nada. A presença deles que é a mais importante. Exatamente. Família junto. Você tem eles, a família tá junto, é o que importa. A todos vocês, uma feliz Páscoa. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, gente. Desculpa os palavrões. Deixa eu falar mais fogos aí. O Palmeiras, o Palmeiras está classificado pra jogar a final contra o Santos. Ganhou. Ganhou de 1 a 0. Está classificado pra jogar. E o jogo já é domingo agora, hein? O primeiro jogo já é domingo da fila do Vino. E aí, do lado da minha casa. E nós estamos em frente ao estádio do Palmeiras, viu? Em frente ao estádio do Palmeiras. Eu trouxe os fóruns aqui de término de jogo. E Maide, quando você tiver 18 anos, venha falar do seu... do seu... da sua rede social aqui. Vem contar os fóruns do papai e do titio aqui. Peraí que eu quero colocar meu óculos 1,57. Só tem a agradecer. A Lara é sensacional. 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 Minha esposa, Carla. Meu pai. Um beijo. E, pô, a nossa irmã que está lá. Ela está com uma visita... Está com uma visita internacional. Da lei da Argentina. Está falando... Está falando... Está gastando o espanhol que eu tenho de ano dela. Que tem uma prima que é da minha falecida madrinha que é da Argentina, de Buenos Aires. Está na casa da minha irmã. e ela está gastando o portunhol dela. Puta que... Estou com inveja. A minha tia, a filha, foi para os Estados Unidos. Aquele intercâmbio, né? E ela começou a falar com a mãe da menina que recebeu... A mãe que recebeu a filha dela lá. E ela gritando... Olá! Feliz ano! Ela falou... Amor, mãe, ela é americana. Não é surda. É verdade. Tem essa. Porra, é verdade. Quando a gente foi... Quando a gente foi para o México, foi para esses países latinos aqui e os caras chegavam assim no hotel e... Juro, juro. Sem sacanagem para dar um tchau. Os caras metiam assim... Mira, para a gente passando de van assim, né? Mira, um maquico. Cara, né? Eu quero uma cuecaquela. Cuecaquela. Não é, velho, velho. Um cafecito. Você falou... Colocar tudo com o hito no final, tu falou o castelheiro. Ou no cafecito, ou no anotita. Um abraço a todos. Beijo. Que Deus abençoe. Anotinho! Galera, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, compartilha para mais pessoas assistirem essa história maravilhosa. Esses dois sensacionais que tiveram oito no salado. Quase meia-noite. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês dois. Valeu, valeu, Sante. Obrigado. A todos vocês. Uma Feliz Páscoa. Obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe vocês que acompanham a gente. Fiquem com Deus. Amém! Feliz Páscoa! Valeu, Sante! Valeu! Valeu! E aí Obrigado.